Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Para quem não me conhece, eu sou o professor doutor Marilson Rodrigues. Eu sou deste departamento, o abuso do Colegiado de História, também na posta de atuação. Quero, principalmente, cumprimentar o palestrante, o professor doutor e os governos climados. Quero cumprimentar também o professor doutor Sandro Correia, e desde já parabenizá-lo pela organização deste grande evento, cuja temática, a meu bem, é extremamente interessante e necessária. Quero já convidar e saudar a professora doutora Graça Leal, para estar aqui comigo neste momento, nessa mesa de abertura. Por favor, professora Graça. Quero também cumprimentar e saudar o professor doutor Luiz Lessa, que está aqui conosco, o nosso Colegiado de História. Gostaria também de cumprimentar e saudar todos vocês, estudantes do mestrado, que a gente pode reunir no nosso caos, também da graduação. Espero que tenhamos, por favor, amanhã. Quero cumprimentar que eu sou vice-coordenador do Arfideb, a coordenadora é a professora doutora Supervisão de Tânia. Porém, com o meu mestrado de licença, eu estou assumindo essas funções. Bem, agora eu passo a palavra ao aluno da Graça Leal, para dar as boas-vindas e algumas palavrinhas com vocês. Mas antes, eu também salienta e marcar a presença do professor doutor Luiz, nosso Colegiado de História, também da nossa própria graduação, estar aqui conosco nesta manhã. Obrigada, meu irmão, muito curativo. Porque é uma voz maravilhosa, né? Para abrir, colocar o link. Gente, bom dia. Para mim, assim, está sendo uma experiência muito interessante, porque é o professor Sandro, ele é o professor do nosso programa, né? de pós-graduação, de História de Jornal e Local. Ele ampliou esse tema para o meu mestre, que é extremamente oportuno, e é um oportuno mais importante para estabelecer esse diálogo entre disciplinas, né? Entre geografia, história, letra, não sei se tem alguém aqui com letra, para a gente expandir esse diálogo, pensando, porque o tema é diáspora africana, é população afro-brasileira. Então, como o professor Sandro se deu, conversou sobre essa ideia, dentro da disciplina, que é a gênera, é teatro africana e a gênera da população das populações afro-brasileiras do mestrado. Então, dentro de um contexto, era isso que eu queria trazer aqui, é o contexto da semana de comemoração do Dia Mundial da África. Não foi isso? Então, isso é muito importante para a gente pensar as nossas disciplinas, as nossas áreas de estudo, os nossos temas, sempre articulando a história africana, que é algo muito recente, né? O professor Wilson, que está aqui, é um estudioso, o professor Denilson também, que é um estudioso. Então, é um tema recente para a gente, da história de nós, no Brasil, para olharmos para a África. E esse é um movimento político importantíssimo, não é somente acadêmico, mas é um movimento político que faz parte dessa integração, dessa inclusão das populações afro-brasileiras, das populações africanas, como protagonistas da nossa história. Então, isso é importantíssimo. E eu só queria trazer, sempre fui ler um pouquinho sobre o Dia Mundial da África, porque é 25 de maio, né? Hoje é 23, então, o Dia Mundial da África é o dia 25, que fica em sábado, né? E muitas instituições comemoram isso durante a semana, fazem uma semana, como a gente faz a semana da consciência negra. então, muitas eu estava pesquisando, curiosamente. E aí, é interessante que, por que o Dia Mundial da África? Vocês sabem? Vocês sabiam que existia o Dia Mundial da África? Então, isso daí é um indicador do quanto a gente precisa olhar para nossos irmãos e irmãs. Então, aí eu fui pesquisar por que o dia 25 de maio, e, em 1972, a ONU definiu o Dia da África, o Dia da Libertação da África, com o dia 25 de maio, em função da criação, por parte das lideranças africanas, em 1973, ou seja, em 71 anos, a organização da unidade africana, ou que foi substituída por união africana. Então, quando eu comecei a ler sobre esse movimento político importantíssimo para o continente africano, eu fiquei pensando na América do Sul, a Latina e a Caribe e a América do Sul. Porque uma luta, inclusive, do governo Lula, foi ele que iniciou esse movimento de unidade na América, de união dos países americanos. sul-americanos. Então, os pobres, as lideranças africanas conseguiram reunir, existe. E aí, claro que tem todas as críticas sobre esse movimento. Uma delas é que seria o movimento, seria a união africana como é uma forma dos ditadores africanos que a gente ouve muito em comandar da forma estranha de violência para os países africanos. Mas isso vem mudando. E hoje, eu vou dar um salto como essa união também, o significado é de, isso é importante, e que a gente precisa pensar do ponto de vista também na América, da América do Sul, que é a reunir os diversos povos do continente em busca do desenvolvimento, da democracia e liberdade, contra a colonização europeia, na defesa da independência dos países africanos colonizados, na luta contra o colonialismo e o neocolonialismo, e na promoção da paz e da solidariedade dos países africanos. Então, quando fala na luta contra o colonialismo, o neocolonialismo, a gente está vivendo isso. E a gente precisa ter essa dimensão do perigo que os continentes do sul estão passando com o movimento, principalmente do norte-americano, entre países europeus e do leste europeu e da Ásia, em relação às ditaduras, ao fascismo, que hoje existe um movimento internacional fascista. existiu lá dentro do século XIX internacional comunista, hoje é internacional fascista. Então, a gente precisa ter muito cuidado e pensar politicamente e de alguma bastante crítica em relação ao movimento neocolonial que está ocorrendo. No mundo, eles têm que defender nossa soberania. Como eu fiz agora o livro sobre a independência na Bahia, está muito fresco para mim, como é que a independência ainda não foi concluída. A nossa independência lá de 1822 e na Bahia em 1823 não foi concluída, porque a galera do norte continua de olho do sul, dominar o sul. Então, aí, não teve o pé que se ganhou mais. E aí, eu encontrei, durante a abertura da 37ª cúpula da União de Mariana no dia 17 de fevereiro de 1924, o nosso presidente Lula se dirigiu a Fíderes para reafirmar a parceria e reafirmando o Brasil e a presença dos brasileiros com o continente de irmão, essa união que é importante. E afirmou a necessidade de criar uma nova governança global capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. E um desses desafios que eu destaco no discurso de Lula lá na cúpula é recuperar a soberania política e econômica que está sendo cada vez mais pressionada em torno da nossa fauna, da nossa flora, dos nossos povos, da nossa riqueza mineral que os países do norte estão mobilizando para que a gente sucumba. E para isso a gente precisa realmente estar atento para que não ocorra um retrocesso político, institucional que governos passados fizeram e estamos ainda na recuperação. Então, só para concluir, nesse contexto de celebrar lutas, resistências e ações do passado africano e brasileiro que hoje estamos reunidos para lembrar, conhecer, refletir, sobre a gênese da população brasileira e seu protagonismo na história deste país, o passado e o presente. Então, agradeço pelo convite, parabéns, professor Lampen, parabéns, professor Wilson, será o nosso palestrante aqui na Mêlora, professor Wilson, e todos aqueles que estão presenciando esse momento. Obrigada, e bom trabalho com vocês. Obrigado, professor Lampen, graça, pelas vinte e duas palavras, mas nem pesquisadora, né, que sou sempre fã, eu gostaria de desfazer, né, a gente também vai glória, tchau, muito graça, e vamos compor a nossa mesa, né, do evento, eu gostaria de convidar para compor a nossa mesa primeiro o professor palestrante, doutor Wilson Roberto Matos, seja bem-vindo, professor. Obrigado, e em seguida o orientador do presidente e debatedor é o professor Dr. Osano Pereira, por favor, professor Salud. Professor Salud, assume, né, de fato, as atividades, muito obrigado, peço licença a vocês de uma linha de data nisso. bom dia, obrigado, professor Alito, obrigado, professor Alenazza. Bom, quero saudar aqui as pessoas que estão presentes, né, os mestrandos em História da Universidade e principalmente, o afroneb, que é o nosso número, né, de estudos africanos e brasileiros, que é um dos apoiadores desse evento, quem apoia também o evento é o grupo Reconcavo e o Nepilson. Quero mostrar a presença do professor Ítalo, do professor Denilson e, antes do professor Wilson falar, e eu, justamente, depois da fala da professora Graça, sobre a questão do dialogo da África de 2005, aí eu vim, justamente, com a camisa da SPD, Sociedade Contributiva dos Mesmo Amigos, para, justamente, ratificar a importância da luta dos topos africanos e brasileiros aqui no território brasileiro, para as relações de diálogo. Estou aqui, apresenta o professor Wilson, antes dele proferir a palestra, que é a palestra intitulada Diáspora Africana e a População Norte-Brasileira. O professor Wilson Matos, ele já conhece um de todos nós, né, a sua importância na criação desse ambiente político, da criação das cotas, na ULEB, e também na criação do Afro-NEB. Professor Wilson, Roberto Matos, é professor titular Teoria da História e Historiografia, do Universidade de Santa Maria, que é o 5º. Colaborador eventual na área de África, o NEB, que é o 5º, professor permanente do programa de pós-regulação em História Regional Local, da ULEB. Doutor em História Social pela Pontifícia Universidade 14 de São Paulo. Pós-Doutor em História Comparada pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ocasião em que desenvolveu um estudo comparativo sobre ações afirmativas na África do Sul do Brasil, resultando do artigo, oculto, por uma ou outra interpretação das suas afirmativas na Universidade. Membro do Afro-NEB, núcleo interdisciplinário de estudos africanos e acurabilitão negro do Campo 5. Membro suplente do Conselho de Promoção da Igualdade Nacional no Combate, a intolerância religiosa do Santo Doutor Jesus, foi diretor do Campo 5, na gestão de 2014, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Cultura, agora no Instituto Regional da ULEB, em 2005, conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, em 2016, em 2010, foi prova-edudo do Instituto de Pós-Graduação do Conselho de 2012, diretor do Instituto de Pós-Graduação dos Pós-Africanos e do Americano Cepaia, prova-editor das suas afirmativas da ULEB, em 2016, 2018 e 2017, o professor Wilson também desenvolve pesquisas e estudos sobre escravidão, ensinam a história da África, a cultura negra e as suas afirmativas da União. Atualmente, o professor Wilson desenvolve pesquisas e estudos sobre escravidão e ensino da história da África, cultura negra e as suas afirmativas, e desenvolve também pesquisas sobre escravidão, capitalismo, racismo e colonialismo, em parceria com a Brown University, bem como coordena projetos vestidos sobre ensino da história da África, da Universidade da Bahia, negros contra a ordem, astúcias, resistências e liberdades possíveis, e as suas afirmativas da ULEB, em cultura da igualdade, como poética da diversidade. Publicado em 2020. É organizador em outros livros ou afirmativas da igualdade racial e compromisso social na construção de uma nova cultura universitária. Publicado em 2007. Histórias, sujeitos, olhados, memórias, representações e trajetórias de agentes sociais. Publicado em 2011. Escrevei com autoria um artigo em torno da África no Brasil, bibliografias, políticas públicas e formas de ensino de história. Filho de Omoia Manjá, era iniciado no tabagano de Rio, Oyaesim, em São Paulo, como Orgã Alapê, desde 1927, pai de Tainã e de Quênia, amor de Baruti, cinco anos, de maduro, dois anos. O professor Wilson é o que vive entre nós e tem contribuído todo esse tempo para a formação inclusive nesse ambiente que a gente começa a viver de perceber esse processo, esse processo de racismo e os efeitos perversos da escravidão. Esse evento, ele foi formatado numa discussão junto com a Fuleb e tem o objetivo de discutir a população, a diáspora africana e a população afro-brasileira através da sua tese de doutorado que discute a situação dos descendentes africanos, escravizados e afro-brasileiros, em Salvador, no mundo do trabalho, onde Salvador, a primeira capital do país, é esse espectro que está ligado à fundação do país e às relações econômicas raciais. E o objetivo nosso aqui é justamente produzir essa discussão e disponibilizar para todos das redes sociais do ponto de cinco para posteriormente fazermos discussões em torno da diáspora. Antes que o professor Wilson começar a sua palestra, também quero ministrar a presença do professor Deníton Lessa e, o professor Alberto já falou aqui, e da curva do mestrado em História local e regional e de estudantes da inauguração em Geografia. Seja bem-vindo, professor Wilson. Bom, bom dia a todas e todos e todos. Eu sei, principalmente, que é uma honra para mim ter a oportunidade de participar desse evento. Peço desculpas logo de início. Eu estou com um problema ontológico aqui, tem algumas, talvez eu comenta algumas falhas de dicção, para dificultar o entendimento de vocês, né? É hora que a gente dá uma pulsada e vou ter que fechar um pouco a boca. De toda forma, eu vou duplicar esse vídeo de desculpas, porque eu achei que seria mais conveniente eu escrever alguma coisa aí, fazendo leituras e, na medida da leitura, eu vou fazendo alguns comentários mais livres. Eu sei que esse tipo de exposição não é mais erótica, digamos assim, é muito acadêmica, mas, enfim, tudo é o recurso que encontrei aqui para poder dar conta das coisas que eu tenho a dizer no tempo adequado e me poupar um pouco aqui de movimentação da boca, né? Eu peço desculpas antecipadas a vocês. Vai formar, é uma escrita paciente coloquial, vai ter um problema de desenvolvimento não, né? Então, novamente, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer, particularmente, o professor Sandro pelo convite, né? Professor Sandro, que é o professor do Colegial de Geografia, e agora nos representando aqui, em formato em relação aos colegas de forma local, uma organização desse evento, juntamente com as e os demais organizadores e organizadoras. Então, eu aproveito também essa oportunidade para agradecer o professor do Sandro pela honra, né? Pela honra, pela confiança e pela deferência que representa esse convite, né? Fala com um público bastante cheio de seleto, público de estudantes de, acho que, de atuação da geografia, né? Não sei se eu já tive a oportunidade de conversar com vocês nesse tipo de situação, mas sempre como uma oportunidade muito bem-vinda, né? E também agradecer o pessoal do mestrado histórico aqui presente e demais, demais pessoas que se interessavam por essa atividade. Registro aqui também a presença da professora Graça, que é minha coordenadora, a nossa coordenadora, a coordenadora da nossa atuação. A presença do professor Adilson, vocês já viram aqui falar, do professor Adilson e do professor Rita estão aqui presentes. Também todas e todos vocês aqui presentes, quero agradecer necessariamente pela presença, né? Quero registrar, ela me pediu para registrar o professor Sueli, que é a nossa coordenadora licenciada do Afnef, Começou uma atividade também do Afnef, eu estou aqui apresentando o Afnef, já pediu para registrar a ausência dela, porque ela também teve um problema odontológico, ela fez uma cirurgia extrairamente, está com edema, não pôde participar, então ela pede para justificar a ausência dela. Eu acho que esse evento, pelo que a professora Graça já disse aqui, é um evento que tem uma natureza e uma importância singular, porque ele acontece exatamente na semana que compõe o dia de comemoração da África. Então, o dia é uma data bastante simbólica, fora pouca discussão sobre o continente africano. Mas, de modo geral, mesmo na universidade, essa data tem de pouca expressão. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais essa data, sobretudo pelas questões que a professora Graça já colocou, que eu não vou repetir, evidentemente, mas é importantíssimo fazermos isso. Não só destacar o 13 de maio, a data de máscara sobre o combate a todas as funções de discriminação racial, o 20 de novembro, etc, o 25 de janeiro, também a comemoração da revolta da última vez, mas a gente dá destaque também nessa questão que nos diga, unimilicalmente, o continente africano, né? Essa dinâmica de relações que nós experimentamos desde o início do nosso processo de existência aqui, a partir da chegada dos nossos invasores dos portugueses. Por isso, a nossa ligação com a gente africano já vem desde aí. Então isso tem que ser valorizado. Bom, mas entrando, de fato, aqui na discussão, eu tenho um formato que seria mais ou menos entre uma aula e uma exposição de uma mesa redonda. Quer dizer, não é uma mesa redonda propriamente dita, porque não tem outras pessoas, então um aspecto assim mais pomposo, alguma coisa meio conferencial, né? Mais formal, e uma aula, né? Já que é direcionada para estudantes na vida de graduação contínua nossa. Então eu tentei juntar essas duas características e dar um formato mais coloquial, sem perder o rigor acadêmico da discussão. Então, para conversar com vocês, alguns já ouviram, alguns que foram meus alunos, eram meus alunos, já ouviram falar alguma coisa sobre isso? O programa Milena, o Tiago e outros que foram meus alunos, né? Amém. Amém. O meu aluno passado, que foi isso? No ano passado a gente discutiu, ou antes a gente discutiu essas questões, vai para eles, vou jogar um pouco, uma olhada, mas para a maioria das pessoas aqui eu acho que é uma coisa de inédito, né? Então, eu queria falar disso, algo sobre os limites dessa minha exposição, aqui nessa manhã. Quando me foi feito o convite, eu falei para o professor Sam, da possibilidade de abordar esse tema que eu proposto, aquela tema sobre diáspora, a população negra e territorialização, saiu lá no título original, mas eu mantive, foi o primeiro contato que a gente teve em Santo Tempo Milena, discutir a questão da territorialização e a diáspora da população negra. Então, eu queria falar um pouco sobre essas questões a partir da minha pesquisa específica de doutorado. essa pesquisa, apesar de ter sido produzida já há algum tempo, tem tudo a ver com o tema e tem alguns desdobramentos posteriores com meu envolvimento em outros projetos, sobretudo o projeto de uma temporada que eu desenvolvi, uma universidade chamada Brownville University, que fica lá nos Estados Unidos, na Universidade de Rhode Island, na cidade de Providence, que é a capital. essa universidade é uma universidade bastante pesquisa dos Estados Unidos, que tem um trabalho lá de pesquisa internacional, cujo tema envolve a relação a descrevidão, capitalismo, racismo e colonialismo por todo. Eu fui convidado para representar o Brasil através do Ordo Neve, que é um projeto que a gente havia desenvolvido com a Prau, projeto do Programa do Dia do Nascimento, Ministério da Educação, mas me convidaram para participar desse pesquisa internacional. o Brasil, a França do Sul, os Estados Unidos, Jamaica, Holanda e França. Então cada um desses pesquisadores vai escrever alguma coisa relacionada a essas questões do movimento de escravidão, capitalismo, racismo e colonialismo, e vai sair uma publicação, provavelmente até o final desse ano, já falei a primeira versão do texto, eles me mandaram algumas sugestões de correção, deve sair até o final do ano, um texto multilume, essas várias línguas aí para a gente ter acesso. Então, sendo assim, o que eu vou apresentar aqui, talvez mais pela forma do que pelo conteúdo, pode, eu assim espero, ensejar novas interpretações e possibilidades e reflexões mais contemporâneas em relação a esse tema da questão da territorialização, da diáspora africana aqui no Brasil, particularmente aqui na Bahia, envolvendo as populações negras no geral, seja as populações negras escravizadas, já que eu vou falar do século XIX, que eu sou orientado do século XIX, as populações negras escravizadas, essas livres e essas libertas também. Para quem tiver interesse em mais detalhes sobre a pesquisa, essa pesquisa, essa pesquisa, o doutor Almeida está aqui, não tenho para vender, mas eu vou mostrar para vocês, tem a biblioteca, ele foi publicado pela editora da UFIPA, juntamente pela editora da UFIPA, e tem como título Negros contra a Ordem, As Cursas, Resistências e Liberdades Possíveis, Salva do Amor, 1858 e 1858, aqui na Bahia. Eu informo ainda que o texto de pesquisa, com isso eu já falei com a Brau, vai sair no final do ano, e está mais ou menos relacionado com isso, que é um capítulo desse livro aqui, eu fiz uma atualização discutindo a questão do racismo fiscal, o que eu chamo de racismo fiscal, há várias modalidades de, digamos assim, de desenvolvimento do racismo no Brasil, há várias formas como o racismo se reproduz, entre elas agora está sendo discutido esses formatos mais econômicos, e entre eles eu isolei, um chamado que eu chamo aqui de racismo fiscal. Como na organização fiscal, orçamentária, da província da Bahia do Cento Nome, sobretudo na seguramentária que foi o que eu estudei, a gente consegue identificar que o projeto orçamentário é um projeto de controle racista, ao mesmo tempo que as populações negra são taxadas, do lado da receita, da receita do estado policial, a população negra é taxada, todas as atividades envolvidas das populações negra, sobretudo atividades de trabalho, são taxadas, e as atividades comerciais também, as atividades de compra e venda de escravo, as atividades que os próprios negra desenvolviam na cidade, tudo isso é taxado, e compõem o outro lado da despesa, do orçamento policial, não da despesa não, da receita, do orçamento policial. Agora se você é com outro lado do orçamento, que é o lado da despesa, não há, isso não se reflete, essa proposição não se reflete, porque as despesas, a maioria das despesas são com obras públicas, que a cidade está se modernizando, e o segundo volume, o maior investimento das despesas do estado baiano, é com segurança pública, exatamente na corrompção de forças policiais, de manutenção das suas policiais, para reprimir as populações negra. Então, a população negra ajuda o estado provincial a arrecadar, mas na hora que o estado provincial vai executar, a execução, grande parte da execução, para reprimir as populações negra, pelos forços policiais, dos forços policiais, então isso é uma opinião de Assis Fiscal, eu pego orçamento, substrato os incursamentos anuais, o século do sábado do século, eu faço esse tipo de analisão, desse livro que eu estou lá publicando no, lá na Brau Uniferso. Bom, de uma outra forma, eu vou procurar policiar aqui vocês, a nós todos, digamos assim, de fatores de interpretação, que facilite a compreensão da minha exposição. A gente veio falar brevemente, e de forma ainda bastante inicial, das balizas temáticas, dos aspectos teórico-metodológicos, tanto quanto das balizas epistemológicas, sobretudo essas, relacionadas ao conhecimento, e dão sustentação à discussão que eu farei aqui, a partir das pesquisas informáticas. E, sobretudo, relacionar com essa questão da territorialização, da presença da população dentro da territorialização do espaço urbano de Salvador, que é a minha referência aos meus óculos de pesquisa, em situação de diáspora. Na minha tese, eu tenho como tema a escravidão na segunda metade do século XIX, em Salvador. Portanto, a escravidão urbana e em situação de crise, que é a segunda metade do século XIX. Quer dizer, a segunda metade do século XIX, a escravidão brasileira, e aqui na Bahia não é diferente, em Salvador, é uma escravidão que já está em crise. E é uma escravidão urbana, portanto, tem algumas diferenças em relação à escravidão rural. Eu estudei formas individualizadas de resistência negra na cidade e como essa resistência, do meu ponto de vista, territorializa o espaço urbano das onze preguesias da cidade de Salvador. Vocês sabem que, no século XIX, a cidade de Salvador dividia em onze preguesias, o que hoje a gente pode chamar de bairros. Só que, evidentemente, hoje tem um número muito maior do bairro. Naquela época, eram onze preguesias. Algumas mantêm esses nomes, preguesia do Pilar, preguesia da Sé, preguesia da Vitória, preguesia de Brotas, preguesia de Mares, Penha, Penha lá, onde hoje é... Como é que chamar? A Ribeira, preguesia de Mares... Enfim, são onze preguesias urbanas e mais uma série de preguesias sub-urbanas. Então, eu estudei a presença, essas formas individualizadas da população negra resistentemente territorializar o espaço urbano dessas ondas preguesias. De um ponto de vista mais teórico, digamos assim, eu tomo as referências da história social, a história social sobretudo de procedência inglesa, a partir das ideias de um historiador chamado de afinado, chamado Eduardo Thompson. Logicamente, essa referência do Eduardo Thompson em inglês é adicionada de outros autores do nosso interesse mais direto. como o líder que faz deles, digamos assim. Então, eu falo sobretudo de Frosfamont, que é uma dessas referências fundamentais, vocês vão ver porquê daqui a pouco. E de Achille Pembe. Achille Pembe é um intervaldeiro africano, que nasce em Camarões. Estudou na França, estudou primeiro em Camarões, em situação colonial, depois vai estudar na França, também em situação colonial, que é o africano da França. Depois se espalha para o mundo aí, vai adicionar nos Estados Unidos, e hoje está radicado na África do Sul, adicionando lá na Universidade de Vinícius, é uma universidade bastante prestigiada lá em Johannesburg. O Achille Pembe é um intervaldeiro hoje bastante prestigiado no mundo, talvez sejam os africanos e mundiais mais prestigiados hoje no mundo, com uma vasta produção, que me serve com referência, que eu também vou falar com vocês daqui a pouco. Mas o meu espírito também, além de François Malone e Achille Pembe, que são dois negros de François Malone, é um negros daqui da Martínica, né, aqui do Caribe, da Martínica, que depois liga para a França para estudar, e depois vai para a Argélia participar do processo da independência da Argélia em relação à comunicação francesa. Além do meu François Malone do Achille Pembe, eu também me inspiro no Foucault, mas no Foucault através da Sonia Carneiro. A Sonia Carneiro tem um livro onde ela lança, digamos, um termo conceitual chamado de Dispositivo de Racialidade. Ela vai estudar uma das dimensões que o racismo assume na sociedade brasileira, ela chama de Dispositivo de Racialidade, porque ela pega essa ideia de Dispositivo do Foucault e dá uma outra caracterização, então também me inspiro na Sonia Carneiro, né, que é o criador original dessa categoria chamado Dispositivo. Mas aí eu pego a leitura que a Sonia Carneiro faz disso. Então são três criatóis deles que me servem como referência para poder pensar essas questões. Portanto, com essa junção toda, né, o mais importante aqui é mostrar para vocês que eu vejo a cultura como categoria conceitual. Eu estou falando cultura livre. Entendendo cultura como modos de vida, isso é a partir de tons, cultura são modos de vida e as formas com que as coletividades, os grupos humanos, experimentam as suas condições de vida, suas condições determinadas. e como essas experiências, essas experiências vividas, né, orientam as formas através das quais essas coletividades agem sobre as suas condições, seja para reiterá-las ou seja para transformá-las. Então a minha ideia de cultura é uma ideia fundamentada nessa concepção. Eu não vejo cultura pura e simplesmente a partir das suas manifestações mais observáveis, das performances, mas eu procuro entender a cultura como modo de vida, uma maneira que as coletividades experimentam as suas condições determinadas. E essa experiência conforma, digamos assim, um caldo de pensamento, de concepções, de reflexões, etc., que orienta essas coletividades a agir sobre essas situações determinadas, né. Seja essas situações agir para reiterar, portanto, de uma maneira conservadora ou agir para transformá-las de uma maneira revolucionária ou de uma maneira progressista. Sendo assim, a maneira como as populações negras experimentam a escravidão, nesse sentido, constitui uma cultura própria, que a gente pode chamar de cultura negra. Então a cultura negra, para mim, é uma maneira como essas populações, no tempo de escravidão, experimentam essa condição determinada, que é uma condição adversa. Portanto, cultura negra é necessária, historicamente, não diria necessariamente, é historicamente uma cultura de resistência. É uma cultura de insuperfinação. É uma cultura de contestação. Não tem outra alternativa. Qualquer que seja a manifestação observável que nós resolvemos para estudar, seja a capoeira, seja a religiosidade, seja o samba, seja o carnaval, seja as festas unidas, etc., tudo isso é resistência. Porque a maneira como nós experimentamos as nossas condições é em situação adversa. Seja no tempo da esperfidão, seja no tempo da esperfidão, com a questão do racismo. Então não tem uma cultura negra a não ser uma cultura de resistência. Então essa é a minha definição. Evidentemente que não pode ter posicionamentos contrários. Então, é essa resistência que eu chamo de cultura negra. E é essa resistência que deixa marcas inteleves nos espaços físicos e sociais ocupados por essas populações. É a isso que eu dou o nome aqui de processo de territorialização. Talvez seja um pouco diferente dos geólogos. Mas o que é territorialização? O que eu estou entendendo por territorialização? É a forma como essas resistências vão deixando marcas no espaço, não só no espaço físico, mas no espaço social, cultural e político, das cidades ou dos territórios que eu creio. Então essa é a minha ideia de territorialização. Territorialização, como diz o Muniz Odé, não é um mero decalque da territorialidade animal, da territorialidade mais, digamos, visível. Tem uma série de implicações simbólicas, de valores e de concepções que constituem esse processo de territorialização. Então se você ficar só ouvindo das manifestações observáveis, da performance, você não vai entender o que é territorialização. Você não enxerga a forma como as populações negras territorializam o espaço social. Então quando a gente diz que a cidade de Salvador, até hoje, é uma cidade negra, ela não é uma cidade negra tão somente porque tem presença de população negra. Ela é uma cidade negra porque através da cultura negra, que é uma cultura de resistência, uma cultura de resistência à escravidão, anteriormente ao racismo agora, essa cultura de resistência singulariza a ocupação desse espaço humano. Não só por presença física, singulariza social, culturalmente e simbolicamente. Então isso é a ideia que eu tenho aqui para a filosofia de cultura negra e da questão da territorialização que está colocada no título da nossa palestra. De um ponto de vista do conhecimento, já que eu estou dizendo que eu vou fazer uma caracterização mais geral das farises, das peruícias, que eu chamaria de ponto de vista epistemológico, como todos nós sabemos que é uma epistemologia, é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento. Então quando eu ensino epistemológico, digamos assim, é uma opção política que eu faço, de fato, eu procuro enxergar nesses processos de territorialização, formas de produção de conhecimento crítico, popular, de afrodiaspórico, que a nossa condição vive aqui no Brasil, nossa condição de afrodiaspórico, nós estamos na de afrodiaspórico, mas a nossa origem africana, isso que eu chamo de afrodiaspórico, então que sejam capazes, logo de produção de conhecimento, afrodiaspórico, popular e crítico, que sejam capazes de contribuir com a construção de novas perspectivas de interpretação da nossa história e de reconfiguração da nossa memória. Então, no ponto de vista epistemológico, essa é a opção que eu faço. Quer dizer, como esses processos de territorialização, através da cultura negra, que é a cultura de resistência, eu procuro extrair daí conhecimentos, né, conhecimentos capazes de fomentar em formas de pensamento e de, digamos, de fomento à ação política concreta que sejam, digamos assim, viáveis e sejam operacionais no sentido de provocar construção de novas perspectivas de interpretação da nossa própria história e de reconfiguração da nossa memória, da nossa história negra e da nossa memória negra. De um ponto de vista político, digamos assim, essa história, ou histórias nossas, né, e essas memórias reinterpretadas a partir dessa postura epistemológica, tem por objetivo nos servir como alternativas ao que foi consagrado pela memória oficial e pela historiografia convencional. que, na grande maioria das vezes, institui uma hegemonia de interpretação que é contra nós, contra os nossos objetivos de liberdade e emancipação também. Então, enquanto nós nos subordinarmos acriticamente a uma tradição de produção de conhecimento que é fechada do mundo não nosso, que é um mundo hegemonizado pelos europeus, né, nós seremos refém de uma interpretação que não dá conta dos nossos projetos de emancipação. Então, para darmos conta do nosso projeto de emancipação, a opção política epistemológica é tentar reconfigurar essas memórias hegemônicas, dar uma outra interpretação dessas memórias hegemônicas, e também prescrutar na história formas de interpretação que valorizem e que fomentem perspectivas de transformação nesse sentido de posição da liberdade e da emancipação em algum momento. Então, enquanto nós somos subordinados ao que o outro disse sobre a gente, nós nunca vamos nos libertar. A gente sempre vai brigar, contestar, denunciar, etc, e tal, mas a gente nunca vai se libertar. Então, um dos caminhos epistemológicos, pelo menos, de libertação, é a gente começar a buscar alternativas de interpretação da história e de reconfiguração das memórias judiciais, certo? Bom, tá tudo bem bem? Bom, são essas formas de produção de conhecimento crítico e de objetivos políticos que nos permitem pensar as experiências das populações negras na diáspora, mediadas pelas agruras da escravidão e do racismo, como indicativas de outras possibilidades de ação política e de projetos de transformação radical na nossa sociedade imediata e no limite do mundo. Ou seja, em uma frase, eu diria que são formas de nos inspirarem na construção de novas propias civilizadoras. Nós vivemos um momento de redução das energias utópicas, das energias inovadoras, das energias transformadoras. Esse momento é um momento do pessimismo, né? Quer dizer, a gente está perdendo um pouco das energias utópicas. Esse tema é o tema de um sociólogo chamado Brzevorsky, de energias utópicas. O que são energias utópicas? São essas energias que nós temos, energias humanas, voltadas para a possibilidade de construção de um futuro sempre melhor. Quer dizer, isso é, eu não digo que é natural do ser humano, porque não existe nada natural do mundo social, né? Nós somos sociólogos, não existe nada natural. É tudo da história social. Então, essas energias históricos sociais que nós alimentamos, né? Sempre pensando no futuro do planeta individual melhor, elas estão rebaixadas. Sobretudo depois desse momento que nós vivemos aí de uma regressão ditatorial, autoritária, conservadora. As energias ficaram muito rebaixadas. Então, nada mais adequado do que nós retomarmos essas energias utópicas no sentido de divisar, de ampliar os nossos horizontes de expectativas. Nós precisamos sair desse pessimismo. Precisamos divisar na nossa ação intelectual, na nossa ação política concreta, no nosso pensamento, um outro mundo. Nós estamos vendo que esse mundo, hegemonizado pelo capitalismo, pelo patriarcalismo e pelo colonialismo, esgotou as possibilidades de desenvolvimento satisfatório para uma vida humana emancipada, livre, etc e tal. Então, se nós não divisarmos a possibilidade de transformação, aí a gente vai se conformar e cada um vai cuidar da sua vida cotidiana. Cada um vai procurar o seu terapeuta, cada um vai tomar o seu paisadinho e pronto, ele segue a vida. Quer dizer, não é só isso que a gente procurou fazer nenhuma crítica. Não é crítica moral, não estou ordenando isso não. Eu estou dizendo que a gente não pode perder uma perspectiva e transformar o mundo. Não transformar a nossa, não somente. Tem que transformar o mundo. Porque transformando o mundo que ele também se transforma enquanto coletividade. a nossa imagem. Não é isso? Bom, então tá. Eu acho que feito essas considerações preliminares que acho necessárias, eu acho que eu vou passar então ao tema da discussão. Espero que essa digressão intelectual não tenha sido muito tediosa para vocês aí. Mas são as formas que eu acumulando pensando de uma vez e eu achei aqui uma oportunidade de dividir isso com vocês até para que vocês me ajudem a sofisticar essas concepções, né? Sofisticar não é complexificar, sofisticar é simplificar para facilitar o entendimento. Quando você fala em sofisticação, quando você fala em sofisticação do ponto de vista intelectual, é para alcançar o maior número de pessoas possível, não ao contrário do que se pensa. sofisticar é transformar o pensamento em uma coisa que seja apropriada para todo mundo entender. Então, espero que vocês me ajudem a fazer todo esse processo. Bom, mas vamos lá. Antes de mais nada, eu não sei se cabe aqui eu definir para vocês o significado da palavra diáspora, né? Mas, evidente que eu não quero substituir mais inteligência em vocês que sabem muito bem o que é diáspora, mas eu vou arriscar aqui uma definição apropriada dessas minhas reflexões, né? Todos sabendo, no modo geral, que é um modo já consacrado há bastante tempo, que diáspora, que dá título ao nosso tema aqui, é um termo bíblico, né? de origem bíblica, e se eu tiver errado alguém conhece a vida aí, me corrija depois, tem a ver com a dispersão dos povos judeus pelo mundo depois de uma série de perseguições que são vindo ao longo da história. Esse é o significado original do que diz assim da palavra diáspora, né? Como é que os judeus se dispersam pelo mundo em situações adversas, etc. Nós negros, de modo geral, pelo menos intelectualmente, nos apropriamos do termo diáspora por ele ter algo bastante semelhante à nossa história, né? Essa semelhança está baseada nos processos de dispersão dos povos americanos pelo mundo, movimentado sobretudo pelo tráfico de escravizados. Quer dizer, para mesmo que os escravizados a população negra se dispersa pelo mundo. Mesmo antes disso, evidentemente, a gente também pode se referenciar na dispersão dos povos africanos do período pré-colonial. Mesmo antes do período pré-colonial, houve uma certa dispersão dos povos africanos na região do Oriente, etc. e várias coisas. Mas é sobretudo, o termo diáspora contemporaneamente tem a ver com essa dispersão possibilitada pelo tráfico de escravizados moderno, aquele tráfico iniciado no século XV e XVI, que aqui no caso do Brasil ele só vai se finalizar na década de 50 e 60. Então, é um tráfico de escravizados que dura praticamente 300 anos. O Brasil tem a ver, tem muito a ver com a forma como o Brasil escolhe as suas opções de desenvolvimento. São 300 anos de escravizados, não, 300 anos de tráfico e 400 anos de escravizados. Isso tem tudo a ver com a forma como a gente não vai entender o que é o Brasil se não entender essas paredes históricas. Qual é, então, essa definição clássica de diáspora? Qual é, então, a originalidade da minha definição de diáspora a partir dessas minhas respostas, né? Mais do que a dispersão, essa dispersão pelo mundo, falando das populações dele, a ideia de diáspora, na ideia de diáspora, está implicitada. A possibilidade transcendental, ou mesmo que a pica, de um dia todos os dispersos e o grande movimento de massas retornarem coletivamente ao local de origem. Essa é a utopia da diáspora. Quer dizer, a diáspora não se encerra na dispersão, a diáspora se encerra no retorno. Porque o grande sonho do judeu é qual, mitologicamente? É voltar para a terra prometida. E o grande sonho das populações dele desperta para o mundo é o quê? É voltar para amanhã. Só que há uma impossibilidade concreta de retorno por várias condições econômicas, culturais, etc. Há uma impossibilidade concreta de retorno físico concreto com orientação narrativa, né? O segundo movimento de diáspora. Mas nós inventamos um retorno simbólico que conforma a nossa identidade, o nosso senso de pertencimento e a nossa cultura. Ou seja, nós retornamos para a mãe terra, África, e os judeus também, dentro da terra prometida, se bem que agora não é uma ocasião muito adequada para falar dessas coisas, mas depois eu vou discutir sobre isso. Eu vou concentrar na questão da população livre. Então, esse nosso retorno a essa terra prometida, fechando com círculos da diáspora, ele se dá em vários sentidos simbólicos, nos valores, nos nossos valores, na edificação dos nossos valores, na nossa estética, na nossa religiosidade, na nossa cultura, nas nossas artes, na nossa indumentária, nas nossas festas, nos nossos gostos musicais, na forma de construir relações, numa ética própria de trabalho, etc, etc, etc. Então, o tempo todo, nós estamos retornando simbolicamente para a África. Quando a gente compra uma roupa, uma quarta africana, isso é um retorno simbólico para a África. E não é só isso. A nossa cultura, os nossos gostos, os nossos valores, estão impregnados nesse retorno simbólico à mãe África. Então, diáspora, para mim, no caso dos nomes negros, significa não só a dispersão do mundo, mas esse segundo momento de um retorno à África, mas um retorno na impossibilidade de ser um retorno físico, que nem competiria, se um retorno simbólico que nós fazemos o tempo todo. Isso alimenta o que a gente chama de diáspora. Alimenta o que nós chamamos de diáspora. Então, a experiência afrodiáspora tem origem na África, quer retornar para a África, mas nós estamos na diáspora, nós estamos no desterno, nós estamos em um lugar que também passou a ser nosso. Então, o continente brasileiro, a nação brasileira, o estado da Bahia, a cidade de Salvador, a cidade de Santo Antônio Jesus, etc. Então, nós somos pertencentes a esse espaço territorial, e nós precisamos pertencer esse espaço. Uma das diferenças da territorialização tem a ver com essa ideia de diáspora. não é? Mas, apesar disso tudo, dessa questão, há uma dimensão disso tudo que nos tem se instituído, que não nos tem, não nos tem se instituído como referência, nem como retorno simbólico, que é a questão da política e do poder. Quer dizer, a questão da diáspora, esse retorno simbólico à África, não consegue alcançar a dimensão bem simbólica da política e do poder, sobretudo nas formas de organização das nossas relações com a população brasileira. O racismo é um agente tão forte e arraigado, que qualquer possibilidade de nos empenharmos em um retorno, digamos, outra diáspora à África, ainda que de modo simbólico, como eu falei, que questione as bases de poder e dominação das elites brancas, escravistas do passado, e de tradição escravistas ainda hoje, no caso do poder da humanidade, esse modo simbólico e mesmo prático é rapidamente reprimido, desconsiderado, inferiorizado, punido e eliminado. Sobretudo porque esse modo simbólico e prático de questionarmos na diáspora o poder, tomando como referência o nosso retorno simbólico à África, os nossos valores afro-presidentes, africanos, etc., tomando como esses valores, é imediatamente sancionado, seja do ponto de vista do pensamento, seja do ponto de vista da prática. Então ele tem várias formas de sancionar e de minorizar, seja através do silenciamento, através da repressão, através da anuação, através da desconsideração, da inferiorização, da punição e no limite da própria morte e da eliminação. Sobretudo porque essas formas medem nas estruturas de produção e reprodução do poder dessas elites. Se a gente começa a se oferecer como alternativa civilizatória a partir de valores afro-diaspóricos, a gente mexe diretamente nas formas de reprodução das elites. Porque a lógica de reprodução das elites no Brasil, particularmente no que a gente estuda, na Bahia, é exatamente a manutenção das desigualdades via racialização da diferença. É assim que as elites mantêm a sua dominação e a reprodução dessa dominação desse poder. Ela toma a diferença e racializa a diferença numa chave hierarizada entre superior e inferior. Portanto, quem for diferente do mundo branco, hegemônico e matriz europeia, é tido como menor, como inferior, como feio, como criminoso, como etc. E tem que ser menosprezado, tem que ser diminuído, tem que ser diminuído. Por isso que essa ideia de um retorno simbólico que ele está chamando de diáspora é uma coisa bastante interessante. Então essa é a minha definição complementar de diáspora. Nós temos um impedimento, que é o racismo, que obstaculariza um caminho que daria custo ao que a gente consegue simbolicamente implantar, que é o livro das manifestações. A gente consegue tocar o candomblé, fazer a capoeira, dançar o carnaval, a gente consegue. Agora, quando essas nossas referências afrodiasfóricas questionam a questão do poder na pólis, aí não pode, aí não pode. A gente pode dançar, a gente pode continuar o carnaval, a gente pode até tocar o candomblé. Agora, mexer em situação de poder? Não, jamais. Por isso que eu digo que a cultura negra é necessariamente uma cultura de resistência e de luta, não tem como ser diferente. Porque se a gente for diferente, ficar no livro das manifestações, a gente está sendo conservador. Nós não estamos sendo revolucionários. Não adianta eu botar uma camisa afro aqui, brudinha, que faz referência a uma diáspora pretenda, etc. Mas a minha ação, tanto intelectual quanto política, é eu não questionar as estruturas que mantêm a nossa subordinação e a dominação sobre nossos corpos, sobre nossa mente, sobre as nossas coletividades, etc. Não adianta nada. Isso é muito bom para um exercício retórico, de falar as coisas, etc. Mas não é bom para um exercício completo das relações, para a construção do espaço público, que eu vou chamar de pólis. A gente deveria chamar de pólis, que não tem natureza, não é que eu estou estudando. A civilização é assim e tal. Mas qual é o equivalente de pólis dos africanos? A gente deveria ser especializado. Não sei. Mas depois a gente acha. Vamos lá. Bom, eu vou partir, Pedro, eu tenho uma teoriação. Estou falando de uma teoriação. Dez e quatro e cinco. Bem, mas não do pólis, né? Dizia o Jack Skripador, muitos do pólis. É... Vamos falar um pouco mais, de forma mais concreta, agora. Como é que esse processo de teoriação das diástrofas no Brasil ocorreu aqui na Bahia? Evidentemente que é uma mostragem, a partir da minha pesquisa, são hipóteses. Eu não tenho pretensão de escolher a definição dessa ideia de diástrofas, de teoriação, etc. Mas é apenas o resultado parcial da pesquisa que eu realizei. Eu vou me basear em alguns dados ilustrativos que identifiquei e interpretei a partir de uma fonte de pesquisa, achada por acaso, em um arquivo público de Salvador, na Marcha de Quintas, que é chamado Registro de Matrícula de Ganhadores do Mário Comercial. Vou dizer o que é isso. É o registro policial que cadastra os vários trabalhadores da cidade de Salvador, sobretudo trabalhadores deles, já no final do período escravista, é um documento de 1887. É um documento da chefatura de polícia, de 1887, que é uma espécie de carteira de identidade, um livrão, onde ele vai cadastrar todos os trabalhadores do bairro comercial. Bairro comercial ali naquela região de comércio, ali na Mercado Rodeiro, naquela região de comércio, incluindo a Cidade Alta, que é a Praça da Sé, aquela região que é a região de Mário Comercial. Nós sabemos que, no final do século XIX, não só no final do século XIX, é o que eu estou pesquisando, até o final do século XIX, a população de trabalhadores na cidade de Salvador, era uma população majoritária, esmagadoramente majoritária negra. Os brancos não desenvolveram atividades manuais. É muito raro você ver brancos desenvolverem atividade manual. Atividade manual para os brancos era uma coisa assim que o equiparava aos dedos e, portanto, era uma equiparação interiorizante. Então os brancos não faziam nada de atividade manual. Aliás, os brancos nem andavam na rua, não andavam nem o pé no chão. Tinha aquelas cadeirinhas de arroa, como ele falava, aquelas limpeiras, cadeirinhas de arroa, tinha dois legão forte na frente, dois legão forte atrás, o principal ia se atravessar, as madrã dos senhores iam sentados acima da cadeirinha, sempre carregados pelos dedos. Na cidade toda, isso era comum, na cidade de Salvador, a cadeirinha de arroa, botava nem o pé no chão e desenvolveu nenhum tipo de trabalho manual. Então o mundo do trabalho em Salvador até a fundamentalidade sexual é um mundo negro, evidentemente um mundo negro. Eu acho que os brancos trabalhavam, mas não ativos da economia. As suas atividades especificais, administrativas, atividades políticas e serviço público, sobretudo o judiciário, o executivo, evidentemente, esse serviço público. Essas eram atividades brancos que eram atividades de atividade de dominação. Não é isso? E os trabalhos não mais ficaram nas populações delas. Eu vou mostrar para vocês, só para ter uma dimensão, do que a gente está chamando de territorialização do poder, está físico, a presença dessa população negra no espaço da cidade de Salvador. Eu vou pedir para a Raíla passar. É uma cidade aí chamada Tabelas. Bom, eu vou pedir para a Raíla passar. Bom, essa é a minha tese. Esse documento, é um documento que está registrado, mil setecentos e sessenta e quatro trabalhadores, do bairro comercial, esse documento policial. Nesse documento eu fiz uma série de tabelas em relação a ele, para ele ter uma dimensão do que era, isso que eu estou chamando da cidade dele. Aí a gente tem a divisão desses trabalhadores por coro, como vocês estão percebendo, está lá no documento. Então a gente vê, nesses mil setecentos e sessenta e quatro, mil cento e noventa e nove eram de coro preta. Ou seja, correspondente a sessenta, quase sessenta e oito por cento. Então, a esmagadora maioria, eram pretos, que trabalhavam com o barco de espaço da cidade. Vocês sabem que esse trabalho de manuais em Salvador, era desenvolvido ao ganho. Sabe o que é o ganho? Chamado escravo de ganho. É uma peculiaridade da escravidão urbana. Os escravos trabalhavam nas ruas, fora da supervisão imediata dos seus senhores. Às vezes eles negociavam e nem moravam com os senhores. Eles iam lá com o senhor no final de semana e pagavam uma certa quantia do trabalho que ele fazia, e às vezes o escravo até morava sozinho. Tinha escravo que alugava a casa que morava, apesar de ser propietário de alguém, de um senhor ou propietário. Mas eles moravam até sozinhos. E desenvolvia as atividades urbanas da cidade dos cantos, chamados cantos de trabalhadores urbanos. Então, você tinha vários cantos e várias profissões. Na cidade, quem queria algum serviço, ia lá procurar os dentes dos cantos para fazer o serviço. É quase uma relação pré-contratual, né? Quase uma relação pré-contratual. Não chegava a ser uma relação pré-trabalista, que tinha alguns direitos. Alguns direitos foram qualificados depois de 1855, mas, cuidado, 1855 não. 1857, a greve de 1857. Mas quase não tinha direito. Mas esses caras trabalhavam, tanto os caras exatos quanto os negros libres. Então, a gente vê, preto, fula, 231, paga, 1856, cabra, acabou o carro, acabou o colapso, branco, só tinham três. Então, entre 1764 trabalhadores urbanos, apenas três grandes. Ou seja, o mundo do trabalho na cidade de São Paulo, nas onze preguesias, era um mundo territorializado, fisicamente, pela população negra. Portanto, se o meu conceito é potético, é válido, de que a ideia de territorialização seja uma forma cultural de ocupar o espaço singularizado, essa presença negra singulariza culturalmente a situação negra. não é? Por quê? Tudo isso aqui que a gente tipou, chamada de gente de cor, com exceção dos brancos, tudo aqui a gente tipou. Vermelho, afogueado, macilento, mulado, cabra, acabou, cragador, tudo isso a gente tipou. Não é? Imaginariamente, preto, mil, sete mil, sete mil e sete mil. A outra tabela, pode baixar um pouco aí, é o total de 62 por freguesia. Não é isso? Esses 1.764, são distribuídos nas onze preguesias da seguinte forma. Na freguesia da Sé, que é a principal freguesia que todos os equipamentos públicos, ele fala lá onde a gente conhece a Sé ali, Pelourinho, até a região próxima da Sé, a igreja, etc. e tal, são 17% mais ou menos da população mora na freguesia da Sé. Isso não quer dizer que eles moram como residência deles, não. Se a população negra mora nas lojas, eles moram nas lojas. O que eram as lojas? As elites comerciais moravam nas casas, aqueles casalões, e nos porões, chamados lojas, moravam as populações ali, uma espécie de seis alas urbanas. As população moram nas lojas, nas seis alas urbanas. Não eram proprietários, né? Os proprietários são aqueles que moravam nos sobranões. Na praça da Sé, aqueles sobranões, aliás, moravam nos proprietários, sobretudo no grosso de comerciantes. mas também de funcionários. Então, na Sé, você tem 297, que tem os prédios públicos, e a morada das elites, na Conceição da Praia, que é lá embaixo, 63, no São Pedro, 266, onde é o São Pedro, espécie do Relógio de São Pedro, Carnaval, o Relógio de São Pedro, daquela região, ali da Praça Castro Alves, até o Relógio de São Pedro, que é o chamado São Pedro, da freguesia de São Pedro, mora em 266, e aí vai se espalhando, no 128 do Pilar, o Pilar é aquela parte de cima, do Pelourinho, tem aquela escadinha, que vai dar para a igreja, que vem a roupa da Dua Promessa, ali em cima chama Pilar, ela vem com a igreja, não, o Pilar não vai embaixo, ali é o passo, ali é o passo, o Pilar não vai embaixo, o Pilar não vai embaixo, o Pilar não vai embaixo, é isso. Vitória, vocês conhecem o Corredor da Vitória, tem poucos negros morando no Pilar, a maioria dos negros morando no Pilar, são mulheres e empregadas, empregadas domésticas, trabalho doméstico, né, que moram naqueles, da grande elite de Salvador, que moravam ali no Corredor da Vitória até hoje, Vitória e Graça, não é isso, aquelas mansões, aqueles casalões, tinham alguns negros que moravam ali, prestadores de serviço, etc. São Paulo, Santo Antônio, que é mais lá, depois da, depois do Pilar, de São Paulo, São Paulo, além de Santana, vocês conhecem ali, a igreja de Santana, Brotas, tem a Maris, que é mais subúrbico, e dois aqui, isso é identificação, né, bom, então vocês vejam, que a população negra está dividida nas onze freguesias, está dividida nas onze freguesias, né, eu isolei aqui, o total de 62 africanos por freguesia, nós temos, desses 1764, 809 são africanos, é curioso, né, que o tráfico de escados foi interrompido em 1850 e 60, 1850 é a lei de proibição definitiva do tráfico, depois tem um pouco de contrabando, né, em 1840 até 1860, mas depois acaba o tráfico internacional, continua o tráfico interprovincial, mas o tráfico internacional acabou. Mesmo assim, está pelo número grande de africanos em São Paulo, no final do século XIX, só entre esses trabalhadores são 809, o Lina Rodríguez calcula, que nessa época você tem São Paulo, em torno de 2002 mil filhos africanos ainda, que já são africanos velhos, né, então você tem, também os africanos são distribuídos entre todas as freguesias, ou seja, essa cultura de diáspora, ainda tem uma presença muito grande de africanos, tem muitos africanos com seus valores originais, mas aqui, presente no século XIX. Então a territorialização do espaço do Monte Salvador, tem muito a ver com esses africanos, né, então são aqui, na Sé, maior número de São Pedro, você tem na Sé, você tem na Sé, você tem em T4, na Sé 19, Santo Antônio em 1921, e a maior, maior número de africanos, a gente tem na freguesia de Santana, quando você sobe lá embaixo do São Pedro, você sobe para a igreja de Santana, ali naquela região do Fórum, ali era chamada, era chamada de igreja de Santana, o número de moradores ali é muito grande, 167, moravam naquela região da Saúde, onde hoje é a Saúde ali, Saúde, ainda tem muitos negros ali naquela região, então de africanos, apresenta também esse indicativo. A outra tabela, é um total de 62 por profissão, mas essa tabela é super importante. nesses 1764, negros, a maioria deles tem profissão determinada, e profissões especializadas. Isso joga por terra a ideia de que os negros não estavam preparados para ingressar no mundo do trabalho livre. O que faz o Brasil, em nome dessa ideologia, importar imigrantes, importar não, é financiar a vida de imigrantes, mas para cá, o Brasil, para quando esse cartão começa a acabar, o trabalho livre começa a se implantar, o Estado brasileiro, tanto o Estado Imperial, quanto o Estado Republicano, no início, opta pelos imigrantes, ao invés de optar por um movimento civilizatório que integrasse essa população negras na cidadania, no todo o trabalho. Então, a exclusão da população negras na cidadania é uma exclusão racista. Não tem justificativa. Vejam bem, desde 1764, trabalhadores negros, você tinha 134 pedreiros. se pedreiros, hoje, é uma profissão especializada, imagina no 1719. Os caras eram pedreiros, carapina, sabe o que é carapina? É uma espécie de um carapinteiro, não é? É um marcineiro, um pouquinho mais especializado, mas é especializado. Carapina, cozinheiro, cozinheiro, você tem curso superior para a gente cozinheiro. Os caras eram cozinheiro, marcineiro, ferreiro, oceiro, talvez o oceiro não seja tanto a se especializar, como vai na rosa, sapateiro, especializado, alfaiate, altamente especializado. Na atual, teve uma revolta dos alfaiates, que a gente tem uma revolta de curso, que foi uma revolta que mandava com negros, que salvou dois negros alfaiates. Calafate, calafate é a cara que faz reparos e embarcações, pequenas soldas, calafate. Carpinteiros, padeiros, copeiros, funileiros, tanueiros, vaqueiros, ladeiros, encarador, jardineiro, latueiro, maquinista, marinheiro, pescador, semelho. Essas são os conjuntuals de condições, que essa população negra tinha. Evidentemente, o trabalho, é uma das formas de ter que tolerar ação urbana e o espaço da cidade. Porque o trabalho não é só o trabalho, propriamente dito, o trabalho movimenta relações, o trabalho preencula valores, o trabalho forma consciências. Aí a gente é, digamos assim, a gente já veio reivindicando, é o reivindicismo, é o trabalho que humaniza o ser humano. Através do trabalho, não é aquela coisa que a gente diz que é, o que diferencia o ser humano do animal. Ah, porque o ser humano é racional, e o animal é racional para o combate. O que diferencia o ser humano, e faz o ser humano humano, e o diferenciar de outras espécies, é o trabalho. É o trabalho, é transformação da natureza ao nosso próprio benefício. é isso que faz o ser humano, o ser humano. Então, o trabalho tem uma dimensão cultural-civilizatória fantástica, incrível e decisiva. Portanto, o trabalho também contribui com isso que nós estamos chamando de territorialização do espaço urbano. Vejam bem, todos esses caras eram profissionais. Eu fiz uma análise de quanto ganharia o PD, que é uma profissão altamente especializada na área. Eu fiz uma comparação, uma parte de liberdade amadosa, que ela faz uma estimativa do salário do PD, aí eu fiz uma comparação, dessa estimativa do salário do PD, do salário mensal, quanto isso era capaz de comprar em carne, feijão e farinha. Um salário, digamos assim, meio salmão semanal do PD, dá para comprar de 4 a 5 quilos de carne, carne verde, dá para comprar 5 litros de farinha e dá para comprar de 2 a 3 quilos de feijão. Isso é uma ração altamente nutritiva para uma semana, para uma família. Então, o PD não ganha a mamar. Estou dizendo para os padrões da época. Hoje, você tem outras necessidades, não é? As nossas necessidades vão vendendo. Você tem outras necessidades, você tem que tomar um milhão, você tem que tomar uma maçã, não é? Você tem que tomar uma cerveja, você tem que pagar um internet, você tem que pagar uma cerveja na lista, você tem que comprar uma roupa da Oscle, você tem que comprar um tênis Nike, etc. Mas a galera não, né? Então, imagine você ter dinheiro para comprar 5, 3 de feijão e 3 de farinha para uma semana. É um salário razoável. Então, por que essa população não foi integrada nos forços da cidadania? Exatamente por conta do racismo, que característica e fundamenta a desigualdade da sociedade brasileira até hoje. Bom, eu escrevi aqui, infelizmente, eu não consegui identificar os ganhadores africanos, corrigindo procedência. Seria bom, eu não tenho esse peixe de matéria. Eu não sei de onde vieram esses africanos. Eu não sei de onde vieram, não tem. Eu só consigo identificar o número dele, a profissão, etc. Seria bom se a gente conseguir identificar para entrar nessa questão da discussão da gênese da população. Sabe que eu sou um modo? Que a população negra escravizada, é a primeira do Brasil, sobretudo aqui na Bahia, porque as levas foram do tronco ético-linguístico, que é o pessoal mais do centro ou sul da África. O tronco ético-linguístico é um tronco muito grande, que tem uma base de língua e tem sublínguas assim, um monte de sublínguas que a gente conhece, como são culturas, valores, concepções, que a gente conhece como tronco bando. Mas a partir, sobretudo no final do século XVIII e no século XIX, esse eixo muda. Passa-se o senhor Vaz em conta de guerras, naquela região do Berlim, da Nigéria, do topo, a leva de escravizados que vem da Bahia muda um pouco. É nesse contexto que vem o senhor Vaz. E esses senhor Vaz acabam, pelo menos os intelectuais que escreveram sobre isso, hegemonizando culturalmente a definição do que a cultura Bahia. Isso não é verdade, ou é uma meia verdade. Isso é muito mais uma criação dos intelectuais, como o Nino, o Dr. Milano, o Nino, o Mojê Bastida, etc. O que é uma coisa, efetivamente, existente. Você tem uma hegemonia, digamos, talvez, nem sei se numérica. Por exemplo, se você pegar na religião, você tem uma hegemonia do terreno de Urubás, mas você tem uma infinidade de terrenos blancos que não são terrenos de mídia, mas existe um monte. Você tem uma infinidade de terrenos jeje também que não são terrenos de mídia, mas existe um monte. Então, esses gemoleiros urubás, terrenos de quinta, etc., de jeje, é uma coisa, é uma construção mais dos intelectuais do que, efetivamente, isso que está a ser pesquisado. Alguns já pesquisaram sobre isso. O Nicolau Pares, por exemplo, pesquisa quando havia jeje, não é isso? Quando havia mim, não é? Enfim, mas tem uma presença grande do senhor Urubás a partir do século XVIII, XVIII e XIX. Eu tenho esses ganhadores por idade, para a gente ter uma noção desse 1764. A maioria deles, 474, tem entre 20 e 29 anos, população jovem. Mas, curiosamente, quem vem logo em seguida são os velhos. de 60 a 69 anos, você tem 300 e 65 anos, e de 70 a 79 anos, você tem 191. Ou seja, muitos desses são africanos antigos. Então, você tem uma conjunção de gerações. Quando a gente fala em diáspora, não dá para pensar em diáspora então, somente com a presença desses homens deles, ou que nasceram aqui no Brasil, que chegaram no futuro, né? Chegaram depois. Mas, esses africanos que chegaram antes e que sobreviveram. Então, uma conferência de duas perspectivas da composição dessa cultura. Uma de diáspora dos caras que nasceram aqui, que viveram, que desenvolveram essas coisas de diáspora, e também dos africanos que trouxeram toda a sua passagem de proteção de polícia. Vejam aqui. Pessoas de 70 a 79 anos, entre esses trabalhadores, eram 191. É muita gente. Isso é só nessa amostragem desses trabalhadores, de 1764. Imagine o universo geral, né? Bom, aqui eu tenho os africanos com idade. Aqui vocês estão vendo, de 60 a 69 anos, entre esses 46, de 70 a 79 anos, entre 87. Se juntar os dois, de 60 a 80, que são considerados velhos naquela circunstância, pessoas africanas de 60 a 80 anos, dá aqui 65% dessa população. Dá 65% da população. Ainda tem muitos africanos na Bahia no final do século XIX. Com esses dados, a gente tem uma ideia de como Salvador era territorializada, no sentido do lado da ocupação física, pela população nem fiscalizada nem vivendo. Evidentemente, não é possível dimensionar os processos de territorialização cultural da cidade apenas com a presença física desses deuses, como eu disse anteriormente. Então, restou a mim na pesquisa, portanto, tentar identificar como essa presença criou, presença física, criou os chamados, esses foram chamados por mim, inspirados no ponto, de modos de vida, e que identificou o quilombo mais cima como uma cultura negra. Quer dizer, como é que essa presença criou uma cultura negra? Eu acho que isso que restou definindo a pesquisa. Eu tentei fazer isso parcialmente, evidentemente, mas esse é o meu exercício intelectual de pesquisa, de produção e reflexão desde então. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui a partir do pesquisa. Por sorte, eu me deparei com um outro conjunto de documentos lá naquele ponto, chamado pedido de soltura de castigo. O que era o pedido de soltura de castigo? Na escravidão urbana, não existia feitor. O feitor era a polícia. O feitor polícia dos negros circulava pelas ruas, sem feitor. Então, quando o proprietário queria aplicar algum castigo ao escravo, ele não tinha condições porque os plantéis eram pequenos. Ele tinha dois, três escravos, etc. Não tinha condições para o castigo. Assim, ele tinha condições econômicas. Não tinha nem dinheiro para comprar um chicote. O que ele fazia? Escrevia o chamado pedido de castigo e mandava para o chefe de polícia. Dizia assim, ó, esse meu escravo fez isso, apontou aquilo. Eu quero que você o corrija dando 50 palmatuladas, os sujeitos de baixadas, etc. Nesses pedidos de castigo, depois ele fazia um pedido de soltura. Para assaltar o escravo, ele escrevia o outro pedido. Pedido para assaltar o escravo, porque o escravo precisava trabalhar, senão o proprietário morreu. Nesse pedido de soltura do castigo, eles diziam o que o escravo tinha feito. E aí é interessante, porque você faz uma leitura contra Deus, para dimensionar isso que eu estou chamando de uma cultura negra de resistência. É através dessas práticas, que são práticas transgressivas, já que a nossa cultura negra é transgressiva, que a gente identifica o que é a cultura negra, que é uma cultura de resistência. Então, a frequência canobletes e batucs, roda de capoeira, samba, desobediência a códigos de postura, os mais variados, você tem aquelas códigos de postura, né, preocupada ao espaço urbano, os negros se obedeciam, desobediências e subordinações das senhores proprietários, de um modo geral, fugas, imposições de ritmos próprios de trabalho, formas de solidariedade e de conflitos, que os negros também chamam de conflitos. E muitos, não é um pouco, não. Conflitos étnicos, conflitos pessoais, etc. Organização do mundo do trabalho, etc., etc., etc. Então, todas essas dimensões se conseguem, numa leitura contra Deus, enxergar esses documentos. E é isso que eu estou chamando, está dando materialidade, eu estou chamando de uma cultura negra. Vamos ver alguns desses exemplos, do que eu agora posso nomear como territorialização, né. Como essa presença negra territorializa culturalmente o espaço. Eu vou trabalhar só com um documento aqui, que já está em cima da aula, e depois a gente já possa conseguir ver os seus finais, que já está, são 11 e 6. Você bota aí para mim, aí é um chamado... Onde está aí? Esse documento, é um documento que eu achei no arquivo público, tem a referência dele aqui, cadê ele? Dois. Dois e três. Na seção com o Manuel Comissão, pedido de passaporte e soltura, né. É um documento que diz o seguinte. Diz Manuel Joaquim, liberado de Matos, que a sua escrava crioula de nome Maria, crioula que nasce no Brasil, sabe, né. Conhecida como Maria Pequena, recebeu de sua mãe, mãe dela, a liberta de nome Maria, que reside no Rio Grande do Sul, uma carta contendo duas células, cédulas de 500 mil réis, cada uma, destinadas à alforia da dica escrava, carta que foi trazida daquela província por um preto de nome Anastácio, entregue a preta escrava por intermédio do preto, José, morador nessa cidade, na cidade da Bahia. Recebendo aquele dinheiro, segundo ultimamente soube o suplicante, a escrava Maria pudeu para guardar a crioula de Beto de nome Delfina, que foi escrava de Dom Pelecete da Línea. E consta achar-se agora em casa do seu pai, dela, o africano José, morador nos barrisos em Belezinha de São Pedro. E porque existe o dinheiro para a sua escrava Maria, não me tenha sido possível conseguir a respectiva certeza da dica Delfina, que assiste a rouba do domínio, e não me for proceder. Quero o suplicante proceder, e quero que sou do fato. Pelo que requer, quero proceder, e se diga, manda a intimar suplicada, para o diólogo para o seminário, que aparecesse com a adição, sobre as crianças da lenda, e responderam ao voto do pergunte, que será o problema do seu pai. O que é isso agora? Uma mulher crioula, escravizada, de Salvador, recebeu da mãe dela pelo correio, já tinha correio na sede. Uma carta, contendo em duas células de 500 mil reais, que era para quem? Para ela comprar a alforrinha dela. Você sabe que depois em 1871, além do meio do livro, não liberta só o direito da mulher, ela instituiu uma sede, a primeira lei que confere direitos aos escravos. Um desses direitos, é o direito de compra da alforrinha, pelo valor do pergunte. Por exemplo, se o escravo tiver dinheiro suficiente pelo valor do mercado, se o escravo tiver dinheiro suficiente para comprar a sua alforrinha pelo valor do mercado, o proprietário é obrigado a vender. Essa mulher recebe esse dinheiro da mãe, que é o dinheiro mais do que suficiente para comprar a alforrinha dela, que é uma escrava jovem, etc. Recebe duas células de 500 mil reais, são que são 500 mil reais? Então, o conto de renda é muito dinheiro para comprar a alforrinha dela. Evidentemente que a compra da alforrinha com o proprietário dela implica negociações. Quem vê aquele livro da Cátia Matoso, que se descreve no Brasil, sabe que a alforrinha não é uma coisa tão fácil assim, que uma série de implicações, de negociações, etc. e tal, de dever de gratidão, uma série de coisas. Então, essa mulher guarda suspeita da alfora, vou guardar esse dinheiro, enquanto negocia o proprietário é para ter um preço melhor. E o que ela faz? Ela dá o dinheiro na alforra de uma amiga dela, para guardar. Aí, depois de terminar a negociação, ela vai custar o dinheiro, a mulher diz o dinheiro, ela não tem dinheiro nenhum. Não tem dinheiro nenhum. Ela fica desesperada, vai procurar o proprietário, e diz, o proprietário não tinha dinheiro para comprar nenhum alforrinha, só que eu dei na mão de fulano, e fulano está dizendo que agora o dinheiro ela vai gastar. O que eu faço? O proprietário, o dinheiro do dinheiro, falou, vou procurar o chefe de polícia para diligenciar, como é que a gente faz? Olha um monte de coisa que tem ali. Uma mulher escravizada, que tem uma mãe no Rio Grande do Sul, que manda um dinheiro, ou uma mãe no Rio Grande do Sul, que consegue ganhar dinheiro, manda para ela para cá, para ela comprar alforrinha dela. e ela deixa com uma amiga, e depois vai negociar com o proprietário, e envolve. Olha um monte de coisa que tem aí no mundo da escardão. A gente pensa que a escardão é só uma coisa assim. Não é, era um pouco altamente complexo. Por curiosidade, eu comecei a achar fundado naqueles arquivos, encontrei a carta original que a mãe mandou para a filha. Está lá, o arquivo falou toda a carta, mas a carta está lá. Você vê que a carta foi uma carta escrita pela mulher, que é uns garranjos que tem assim, sem conceito em meio. E a carta diz o seguinte, a carta da mulher pequena que a mãe da mulher lá de... A carta diz assim. Aceite essas linhas traçadas. Estilo que tenha passado, eu o que te mando é um ponto para a tua liberdade, um ponto de reche para a tua liberdade, tomado na mão das suas manas. Aceite lembranças delas. Não tenho, não tenho feito há mais tempo a tua felicidade, porque tenho estado atrapalhado. Pode haver isso em minha meta. Para a liberdade dela, tenho medo de mandar. Estou vendo-se a receita. Tenho recebido bem cartas pelo correio e por mão de portadores. Manda-me dizer se recebeu o que eu mando. Talvez mande José João Barbosa, Maria Pequena e o Grande. Pode haver isso em minha meta, Maria Pequena. Então, veja o bem. A mulher diz o quê? Consegui o dinheiro de você comprar sua liberdade na mão das suas manas. Quer dizer, manda. é um termo que pode ser equivalente de irmã, né? Então, provavelmente, essa mulher deve ter um primeiro mandado no Rio Grande do Sul. Ela deve ter, daqui da Bahia, deve ter sido vendida no tráfico interprovincial para o Rio Grande do Sul. Lá se envolve com outras mulheres, dessas imandades negras e femininas. Deve ter arrecatado dinheiro. E essa é uma das noções das imandades. Sabe qual é a história. Trabalho com a sociedade da Prefeitura dos Desvalidos, que era uma dessas imandades de fazer essa ajuda vétua, né? Na mutualidade, de arrecadar dinheiro para garantir uma boa morte, para garantir uma alforria, para garantir saúde para os seus iguais, para os seus irmãos. Então, provavelmente, essa mulher deve ter uma imandade no Sul, arrecadou dinheiro, manda esse dinheiro pelo correio para a filha comprar a liberdade e ainda promete que vai arrecadar mais para comprar a liberdade da neta. E ainda fala o quê? Olha, o fulano de tal está saindo daqui e vai para aí. Vou mandar alguma coisa por ele. Tinha um canal de comunicação da Bahia por Rio Grande do Sul. Então, esse mundo da espertão é um mundo que a gente vai chamar de cultura negra. É uma coisa extremamente complexa que a gente precisa começar a valorizar, a tentar interpretativamente e epistemologicamente, ver como essas ações cotidianas da escravidão fazem emergir formas, modos de vida, culturas, procedimentos, relações, etc. E se a gente ficar, e eu estou assim, reféns das narrativas oficiais, a gente já vai dar a sessão. A gente não vai conseguir a sessão. a gente não vai conseguir a sessão. Então, isso é importante. Tem até um... O cimental, mas a gente parece que eu não posso ver. Ele não é o vitor do método, mas pelo menos na historiografia, ele acaba codificando esse método pela propriedade. que ele está chamando Carlos Grinsburg. Ele não crê, mas ele dá o nome de um método de... de pesquisa, de interpretação histórica, chamado método indiciário. O que é o método indiciário? O historiador, ao invés de ele ficar preocupado com as grandes formas das evidências para poder construir o conhecimento da narrativa histórica, ele deve se preocupar com os mínimos detalhes, com os detalhezinhos, com as coisas pequenas, com as coisas insignificantes, com as coisas que quase não são reparadas, etc. Então, é ali que você consegue reconfigurar um mundo cultural de valores, de concepções, que as questões mais amplas não permitem. Então, isso se chama método indiciário. É isso, mais ou menos, isso que eu estou tentando fazer na interpretação dessas coisas, como uma forma alternativa do que eu cheguei lá atrás de uma opção política epistemológica, de a gente ter uma postura crítica, não é jogar fora, mas ter uma postura crítica diante de um tipo de historiografia convencional, tradicional, consagrado, e revisitar esses outros se não esses outros, se não esses outros, os mesmos episódios, processos e fatos da história numa nova perspectiva, tentando encontrar outras coisas, tentando encontrar coisas inovadoras, coisas que nos permitem ampliar o conhecimento e mais do que isso, dar ao conhecimento uma dimensão política. Vou mostrar um exemplo. A Revolta do Haiti foi uma das principais revoltas de definição do que é o plano moderno. No entanto, quando a gente vai estudar o plano moderno, é estudar o quê? Revolução Francesa, Revolução Americana e Revolução Inglesa. Ninguém estuda a Revolta do Haiti. Ou se você pegar a primeira Constituição do Haiti, tem uma série de dispositivos lá que consagram o que a gente chama democracia, na verdadeira acepção da palavra. Isso não é estudado. Aqui no Brasil, se for um único livro sobre a Revolta do Haiti, quase ninguém conduz sobre a Revolta do Haiti, que é o livro de um... Ele é o quê? Papadiano? Não lembro. C... R.F. James. Ele é papadiano? Não lembro agora. Vaticano, papadiano? É de um outro país aí, do Caribe. República Dominicana. Não, não é não. Esqueci agora. Bom, não importa. Da América Central, um historiador negro, que estuda a Revolta do Haiti, que ele já combina os dedos. Quer dizer, uma revolta importantíssima na definição da modernidade, da democracia, e a gente não estuda. Quanta coisa tem ali interessante para a gente aperfeiçoar os nossos conceitos de democracia, de tolerância, de convívio entre as diferenças, de desracialização, de cosmopolítico. Quantos exemplos devem ter ali? E a gente não estuda. A gente não estuda. Não é? Bom. Deixa eu avançar. Deixa eu avançar. Deixa eu avançar. Deixa eu avançar. Eu ia passar outros documentos, mas vamos deixar para lá. Vamos ficar só com esse aí. Só para ter uma ideia. Bom, já está finalizando. Partindo para as conclusões. Eu posso lançar a hipótese de que, por tudo isso que eu disse, houve com uma idade no Brasil o que eu chamaria de uma razão racista. impreminada historicamente nas formas como as elites dominantes trataram e tratam as populações negras. Eu, Aris, queria afirmar que essa razão racista é o fundamento histórico da manutenção da reprodução da dominação social, racial e econômica responsáveis por manter as populações negras em situação de subordinação e subautorização. Eu diria que essa razão racista é que responde. É um conceito que eu estou trabalhando, mas responde por essa manutenção das desigualdades e das impossibilidades com o adiamento perpétuo da construção da emancipação e da liberdade. A genética desse processo de manutenção e reprodução dessas desigualdades racializadas é o que eu chamo, inspirado em Foucault, através do senhorio Carneiro, de dispositivo de exclusão. Ela chama de dispositivo de racialização que eu chamo aqui de dispositivo de exclusão. Eu dou aqui três exemplos de dispositivo de exclusão. O primeiro dispositivo de exclusão é de natureza econômica e social. São aquele conjunto de fatores, de concepções, etc., que dificultam o nosso acesso, desde o século XIX pelo Vênus, desde o início de civilização, mas referenciado ao século XIX, porque o século XIX, de crise da escravidão, portanto, a população negra da situação de manutenção, libera. Quando a gente percebe que o estatuto da escravidão não vai mais valer como código de manutenção da dominação que os pretos estão ficando liberta, o que eles fazem, dificultam o acesso à terra e à renda. A lei de 1850, a lei chamada Lei de Terras, é para dificultar o nosso acesso à terra, que era uma das formas para o emprego de ter renda e trabalho. Então dificulta o nosso acesso à terra. Um outro dispositivo de exclusão é de natureza jurídico-político. É o que, através de leis e normas de repressão, disciplinamento, controles e coordenação em relação às populações gregas. O papel repressor das Forças de Segurança Pública, cujo objetivo é coibir qualquer possibilidade de emergência, de protesto, de reivindicação, de luta organizada e mesmo de protestação pela disciplina. Isso vem desde a escravidão. quando o pessoal diz que a polícia contemporânea é uma polícia genocida e matou população negra, e agora? O que você precisa fazer de novo? A polícia baiana, o número de corpos policiais na Bahia aumenta substantivamente depois de meia de 1965. Em 1965, é uma transformação de pânico das evidências brasileiras e da Bahia, no geral. O pânico que o Haiti se reproduzisse aqui. então, a repressão, a montagem de corpos de segurança se multiplica e tem o objetivo de coibir qualquer forma de que essas populações, a partir da sua cultura, da sua experiência, questionassem as formas de poder, seja através de protesto, seja através de revoltas, etc, etc, etc. Esse é o objetivo da polícia. E através, sobretudo, das formas de disciplinamento das nossas condutas, das nossas práticas, dos nossos valores, da nossa cultura. O que faz a polícia se não nos disciplinar? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, Não pode tocar café dobleque, não pode fazer capoeira, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Uma das dimensões é essa, de disciplinamento, de contenção, desse traço da nossa cultura que é um traço persistente, é um traço de luta. Hoje, só para dar um exemplo, eu fui fazer exame de manhã, cedinho, umas sete horas, eu vou passar pela feira. Quando eu passei pela feira, tinha um caminhão enorme, obstaculizando a passagem da feira. Eu fiquei uma meia hora parado, fiquei muito com aquilo. Aí, tinha um, esses caras vêm de trânsito, control do trânsito, eu fui encalmar com ele, e falei, pô, você não pode deixar, você não pode deixar, um caminhão como esse, entrar na feira, às sete horas da manhã. Eu falei, tudo bem, o feira precisa trabalhar, a gente entende. Agora, outras pessoas também trabalham, passam por aqui, tem que ir para o trabalho, tem que levar o filho na escola, tem alguém, tem gente que vem na feira de manhã, cedinho para comprar comida, para levar para casa, para fazer o café da manhã possível, para poder sair para trabalhar, e está dificultando a vida de todo mundo. Eu falei, tem que disciplinar, tudo bem, eles podem entrar, mas tem que disciplinar, bota o horário aí, sei lá, de nove da noite às quatro da manhã, e depois disso não pode e tal. Aí, comecei reclamar com o cara e tal, chegou um policial, ah, você está reclamando o que? Falei, eu estou reclamando aqui o direito, eu não posso, tem que passar, ah, mas é assim mesmo, não sei o que, já com aquela agressividade, para coibir o meu direito e reclamar o direito. Então, para isso, a polícia serve para isso, para coibir o seu ímpeto, tanto de reclamação, desde o início, para que esse ímpeto, não, mude e destapou, de virar protesto, de virar reivindicação, e de virar ação política, concreto. Então, isso é o papel da polícia, isso é o que eu estou chamando de dispositivo de exclusão jurídico-político, isso é codificado em vezes. Bom, e o outro dispositivo de exclusão, que é o terceiro, que eu chamo de exclusão ideológica-cultural, que é o quê? O que eu chamo de exclusão ideológica-cultural, O que eu chamo de estimação, preconceitos, inferiorizações, silenciamento das nossas tradições, das nossas práticas, dos nossos hábitos, dos costumes e valores mais caros, dificultando a emergência disso tudo como alternativa civilizatória. Então, o que a gente chama hoje de epistemicismo. É silenciar a nossa possibilidade de construir a alternativa civilizatória. E nos limitar a pensar em que a alternativa civilizatória é que é imposto hegemonicamente por essa herança do mundo ocidental. Então, para você pensar em transformação social, você tem que ver o que acontece, senão você não é bem visto na academia, na política, etc. Não adianta você ver, ah, eu vou ler o Faron, eu vou ler o Abir o Cacapacau, você tem que ver o Marcos. Então, assim, é um silenciamento dos nossos valores, da nossa cultura mais cara. Isso é o que se chama de epistemicismo, é negar a gente a possibilidade de formular pensamento, de formular ideias, de formular concepções, etc. capazes de transformar a realidade concreta. E, para finalizar, eu faço algumas proposições de nossa cultura. Eu acho que a gente pode vencer esses obstáculos. Eu acho que a gente pode vencer esses obstáculos tentando recuperar, valorizar o desconhecimento, criando categorias conceitórias. Eu também tenho medo de criar categoria, não. É uma categoria explicativa da realidade, lógico, não é? Que tem métodos de riqueza. E concepções, tanto as africanas, quanto as diasporizadas, de uma perspectiva afro, que eu chamo de afroposnamboreca. Não é tirar o centro e botar outro. Não é tirar o mundo ocidental no centro e botar a África como centro contra o afroposnamboreca. Tem que ser uma perspectiva afrocosmoformista. É se basear nesses valores africanos, originais de afrodiasporicos, mas com a intenção de mudar o mundo. Não é só mudar a nossa vida. A nossa vida pessoal e coletiva negra é mudar o mundo, é transformar o mundo em algo comum para todo ser humano. Para todo ser humano. Mas numa perspectiva inovadora, numa perspectiva civilizatória, a alternativa nossa, que tem como atriz a África e a nossa experiência cultural no diáspora. Essa ideia de refazer, regir e conceitualizar, terminologias que a gente usa mais de modo retórico, mas não transforma em objeto de reflexão, isso que eu chamo de conceitualizar, e de orientação para a nossa prática política. Por exemplo, a ideia de um culto. Eu vejo aí todo mundo usar a ideia de um culto, a forte e direito, mas de forma retórica. Quer dizer, o que tem impristo a ideia de solidariedade como um valor no mundo, ninguém discute. Fica uma coisa retórica, né? Uma coisa só de falar bonito, etc. Talvez não tenha nenhum efeito prático concreto porque a gente não conceitualiza a ideia. E ao conceitualizar, transformar para uma recrindicação prática política política. É impristo a ideia de solidariedade. Nós estamos mais perdendo a ideia de solidariedade, a ideia de comunidade que também está impristo nessa definição de um culto, a ideia de comunidade no sentido de comum-unidade. Quer dizer, comum-unidade. O que nos une é que nos é comum. Quando a gente pensa que o que nos une é que nos é comum, a gente resguarda as diferenças e valoriza. Você não subsume as diferenças. As diferenças existem. Então, o que nos faz um esforço de comunidade é o que nos é comum. Apesar das nossas diferenças. A polis e o espaço corpo nos é comum. Independente se você é branco, se você é negro, se você é estrangeiro, se você é brasileiro, se você é hétero, se você é homo, se você é homem, se você é mulher. O espaço comum nos unifica. Não é isso? E o espaço comum é o espaço da política. É um espaço de exercício para o poder. Então, é essa ideia de comunidade que a gente precisa concentrar, que está presente no culto e a gente entender. Por exemplo, Ramosi, que é um filósofo africano, que fala muito sobre o mundo. Hoje a gente nem sabe quem é. Nem vê, nem sabe quem é esse cara. Bom, é isso. É um método. É um método de crítica em subordinação ao instituído. Eu diria que é uma retomada do eu ontológico, subsumido e estrenciado pelo ocidente. Então, seria uma prática de ressujeitamento. Nós temos que nos recuperar ontologicamente. O ocidente, a matriz de toda essa diferença racializada, é dizer que nós não somos humanos como os outros humanos. Nós somos sumidos de humanos. Essa é a matriz da diferença racializada. Então, nós precisamos nos reontologizar, ou reontologizar-nos. Que é o quê? Investirmos na nossa própria humanização. Não é para provar para o outro, mas para nos oferecer como alternativa civilizatória. A gente não tem que provar nada para ninguém. É só para nos oferecer como alternativa civilizatória para o mundo. Não é só para nós mesmo, não. Porque senão é egoísmo, né? Não é comunidade. Você quer reconfigurar a comunidade. Isso tem que ser para o mundo. Daí, eu não vou falar sobre isso. Eu ia falar com o Francisco Alonso e gostaria de entender o quê que esses autores são importantes e isso que eu estou chamando de reontologismo. Reontologização. Transformar palavras retóricas e de militância inocuária apesar de charmosa, né? Como bunda, ancestralidade, etc. Em categorias conceituais com capacidade de influir na reformulação do nosso pensamento e, consequentemente, na intervenção no nosso mundo real concreto, prático, a partir de outros valores, outros métodos e outros objetivos rumo a um outro mundo possível. Tem um intelectual não ocidental chamado Mimbábado sempre costuma determinar que ele diz o seguinte, um livro difícil, mas um livro importante que a gente, depois da quarta vitória, a gente começa a entender alguma coisa, chamado Local da Cultura de um Mimbábado. Ele é muito eclético, né? Passa por várias áreas de conhecimento, etc. Mas é um exemplo muito bom. Ele diz o seguinte lá no Mimbábado, não vou reproduzir literalmente para o momento, mas ele diz assim, é com aqueles e aquelas que foram sentenciados pela história, os negros, as mulheres, as crianças, os refugiados, os sexualidades não convencionais, etc., que nós aprendemos as nossas missões mais caras do pensamento de liberdade. A gente só vai aprender liberdade, porque a liberdade é a utopia com quem nunca teve. A gente não vai aprender liberdade com quem sempre teve e diz para a gente o que é. Eles sempre tiveram. Então essa liberdade já desde não é nossa. A gente só vai aprender liberdade com o sentenciamento da nossa questão. Esse é o recado que eu tenho dado a vocês. Desculpe-me me estender aqui por muito tempo, falando sobre a literaturação, diástole, etc. É a oportunidade, repito, que eu achei de dividir um pouco com vocês essas minhas angústias intelectuais e políticas. E obrigado pela paciência, a tua disposição. Se puder por mais algum dia, eu vou sair respondendo a uma questão ou debater alguma questão, eu estou aqui. Mais uma vez agradeço o meu convite. Muito importante o convite, que a gente valoriza bastante. E atividades desse tipo, né? Para a gente expressar as nossas coisas. Espero que tenha servido para uma coisa. Se não serviu, eu não quero servir para a gente ficar aqui com a gente vizinha, na aula. Já quero que vai ser da plataforma. É isso. Muito desobrigado a todas, todos e todas. Aplausos. 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 Em relação ao professor Wilson, por essa belíssima explanação, o importante é que essa seria a estratégia de nós registrarmos esse momento. A professora Graça, que é uma agradecida com o professor João, que nos apoiou nesse momento, e estava falando com o professor Doutor Milton, sobre, ele acha importante a gente abrir o tempo para as perguntas. Registrar a presença de Milena, de Zenay, de Ariane, de Juan, de Tiago, de Claudiana e agora de Iago. Justificar os excelentes da professora coordenadora do Colégio de Fisiografia, a professora Cláudia, o diretor do campus, o professor João. Fortalecer as presas que gostam aqui da professora Sueli, professora Anarita, professora Denise, que gostam mais aqui, professor Hamilton. E os próprios professora Graça, professora Ítalo, professora Vânia, professor Reinaldo, professor Jânio, professor Miguel, professor Requião, professora Regina. E, nesse momento, a gente gostaria de abrir uma para perguntas, não é? Não tiver alguma população, mas como a gente está gravando, a gente pede que as pessoas venham para cá para frente, para formar uma pergunta para... Porque o objetivo, a patologia justamente era esse, colocar isso no site do campus, não é? Para depois a gente retomar as discussões, continuando as discussões e tal. Estamos aqui abertos para as perguntas. Reino, professor Raus por Paulo. Sou Milton, sou Italo. Ele é aqui, né? Já está ligado. O seu patinho aqui da frente, que a gente está... Bom dia, boa noite! Bom dia, eu sou o Ítalo, sou do programa, não sei se eu me conheço, parabéns, professor Wilson, está aí de palestra, e durante essa fala, assim, me passou muitas coisas de fato na mente, desde a reforma tributária, começou a falar do racismo fiscal, eu pensei nessa reforma e existem os chamados sintestes, que são os impostos do mercado, que são utilizados em outras, na experiência internacional, mas eu fiquei pensando também em algumas perspectivas de exerção, ou de totalmente exerção de a lei solitária, para grupos mais numeráveis socialmente, porque a gente tem hoje, e nós temos até um contador na sua técnica hoje, a gente tem hoje um grande problema, está na tributação de consumo, e todo mundo é tributado de maneira igual, quem ganha 11 mil dólares, quem ganha 500 reais, ou até quem não ganha nada, e a gente pensa nessas atividades como, nessas atividades não, isso é um processo formal e normalizado pelo racialismo, mas como as populações mais vulneráveis, especificamente a população negra, lidam com isso, e, principalmente, se há alguma alternativa, isso precisa até na análise internacional, no sentido de uma taxa de fiscal mesmo, pelo menos um atenuante do racismo fiscal, se a gente pensar dentro dessa lógica contemporânea, até que você falou da perspectiva do século XIX, até histórica, da linha da pesquisa. E tem também, no sentido do historiador nos guiado, pensando nessa, que também é uma filosofia sua, no que você chama de retórica, do simbólico, que é importante, mas que fica dentro de si mesmo, né? Eu chamaria de pesquisa no mundo público, de uma estética sem substância, que é, muitas vezes, uma captura do seu capitalismo, desse, o que você chama de universo africiascólico, praticado na polis, por exemplo, que você falou da cidade. Pensei também na questão do direito da cidade. E aí, eu queria te perguntar como é que você enxerga essa apropriação, essa capturação, que o capitalismo faz, dessas manifestações africiascólicas, como ela transforma isso em produto. e, ao mesmo tempo, esvazia a substância e gera uma performance no mundo público, né? A performance pela performance. Não veio problema na performance, mas quando ela é encerrada em si mesma, ela é, ela faz serviço de hegemonia, né? Não tem que utilizar o termo do grande. E aí, também, por isso, eu fiquei, assim, eu não tinha respondido nada disso, né? Só um comentário, enfim. Mas eu fiquei pensando também, você falou do Thompson, falou desse clima do Tênis, do trabalho, do piloto do trabalho. Pensando nas fontes, né? E nessas fontes que você traz os machados lá no vivo, é, há alguma relação entre o que o Thompson chama de disciplina de trabalho? Lógico que ele está dentro do de uma perspectiva muito mais industrial, lá do século XVIII, né? Se não custa muito incomum, a gente enxerga isso. Mas há alguma relação no sentido desse trabalhadores urbanos, né? Que são especializados dentro da disciplina de trabalho, que é um elemento mais intenso, por exemplo, no capitalismo industrial. Eu fiquei curioso, né? Para pensar nessas relações aí, metodológicas, no sentido contextual também do termo, até que é histórico, assim, né? Que é um elemento bem interessante. Mas eu não me deixei um sentido interessante. eu gosto muito, é muito bem o que a pessoa fala. Fiquei pensando no seu dente, mas eu acho que ele não doeu, né? Até pela importação da voz, né? Não sei se sabe se está sobre o exemplo da cabeça. Mas, às vezes, a voz já doeu, né? Mas, de qualquer forma, foi muito interessante, sim. O que a gente está tendo no palco. É que a velha das drelamina está lá em cima, né? A velha das drelamina está lá em cima, né? A velha das drelamina está lá em cima, né? A velha das drelamina é que daqui a pouco ele chegava a uma ponta ainda. Mas acho que vale a pena, acho que vale o esforço, sim. Parabéns aí, parabéns pela iniciativa, né? Eu tenho conversado com o Sandro sobre essa atividade que eu faz muito tempo. Deleza, então. Ok. Muita coisa para ler, mas... Fiquei por aí. Obrigado por isso aí. Então, mais uma outra pergunta. Eu sou a Eliane. Eu sou a Eliane mestrada do programa. O programa, em relação a uma história regional local. Bom dia a todos. Eu sou a Eliane, aluna do mestrado. O ministro da sua fala, ele me deu algum provém, né? Ele disse que até que os leões que venissem todas as histórias, os caçadores seriam sempre os heróis de terminativa de caça. Então, quando você fala nessa questão de que a nossa história foi escrito, foi uma história cimental, branca, né? E aí nós percebemos que o mundo, nós precisamos ainda testemunhar esse evento. E aí, a questão de... a importância, na verdade, de reconfigurar a nossa história, a minha memória. E eu desprender cada vez mais, deixando a minha perigosa. E a minha pergunta é, né? Talvez eu não... Talvez eu tenha uma pergunta, mais uma reflexão, né? Que é, qual é a alternativa que nós poderíamos buscar, né? Para fortalecer essa escrita feita por nós, a historiador de Deus, né? Quais caminhos e desafios nós enfrentamos para isso? Ou nós teremos que enfrentar? Obrigado. Obrigado, Eliane. Há mais alguma pergunta ao professor Doutor Wilson Matos? Sim, você? Ah, pensei que você tinha uma pergunta lá. Mais alguém? Mais ninguém? É... Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o professor Doutor Wilson Matos. Professor Wilson, nessa experiência, nessas... O jogo de força, né? Existe, né? O acesso ao desenvolvimento. Gostaria de agradecer a presença do professor João, diretor do nosso departamento, né? Que nos deu uma boa atividade. E, nesse processo de desenvolvimento, foi o professor Doutor falando justamente que o racismo é um obstáculo ao desenvolvimento, ao acesso ao desenvolvimento. Como é que as experiências de instituições como a sociedade, provedores de islamicos, né? A experiência do próprio bem-belo mercado, a experiência do perigo de candomblé, podem-nos ser possíveis, possíveis caminhos, né? Eu falava possíveis possibilidades. Possíveis caminhos para retirar esses obstáculos, que é o racismo, né? Que dá acesso... Que dá acesso ao poder do automobilismo. Como é que a gente poderia... Essa seria a minha meta. Ainda não pode ser. Pronto. Falou? Falou? Não. Pronto. Bom, são perguntas, certamente, difíceis de responder. Na verdade, eu não vou ter a pretensão de me responder, mas eu vou novamente, Eu vou debater, dialogar com vocês, a partir das minhas concepções sobre o livro, a partir das pesquisas sobre o livro, no campo específico é o campo da história, esse campo de produção de narrativas a partir de interpretação de processos, fatos, acontecidos, pelo menos supostamente acontecidos, esse é o campo que eu invito e rajo profissionalmente, a partir do livro, eu vou responder, não tem resposta para todas as questões, não vou só debater, o professor Ito falou com três questões, isso é uma importância fundamental, senão nós não deveríamos iniciar um processo de discussão de tentar entender a questão tributária do Brasil numa perspectiva. Eu acho que é uma concepção, uma concepção invoca, uma concepção bastante liberal, nessa ideia de que a gente tem quais direitos e quais defeitos, e aí acaba não distribuindo as diferenças que estão colocadas no ponto de partida. Então, eu defendo, no princípio, essa afirmativa na tributação, acho que você tem razão. Aliás, já tem pessoas defeitas nisso, né? Quando eu comecei a pesquisar as questões de racismo fiscal, eu percebi essa diferença na proporção dos orçamentos, que é uma coisa fundamental na construção da política pública, no ponto geral, nas sociedades, nas sociedades democráticas que eu estou publicando, o orçamento é fundamental, é como é que você distribui os recursos para atender a população. Lógico que esses recursos distribuídos, eles são primeiro arrecadados, então, o princípio da sua afirmativa deve ser aplicado na recalação. Eu acho que essa deputação indistinta a você mesmo disse, acaba prejudicando, sobretudo porque ela é fundamentada a majoritariamente na questão do consumo que você mesmo disse. Já tem gente defendendo isso como ter um movimento social, já não se serem, se não me engano, no Paraná. A recente do movimento social da política política concreta, defendendo uma repactuação das relações de tributação, sobretudo que, inclusive, não relançam essa ideia de racismo fiscal, a presença do racismo na compromissão fiscal da nossa brasileira, de longe de volta. E, além do movimento social de relações, é um movimento de reflexão mesmo. Eu não posso fazer esse movimento, mas eu pensei que estou desenvolvendo agora com o pessoal da Brava lá, o problema é achar uma forma de conjuntar essa relação entre racismo e capitalismo. E, na minha própria tese, eu encontrei isso. Comecei e fiz uma avaliação da legislação de Lutagra. Nem sei se pode se chamar de legislação de Lutagra. Até o que eu disse que na Lutagra 19 tinha cobrança de taxas, etc. Mas tinha orçamento e entendimento. Eu fiz uma avaliação da legislação tributária do governo da escravidão e pude perceber isso. É uma desigualdade estrutural. Você taxa para as populações negras em todos os sentidos. No mundo do trabalho, no mundo das relações, no mundo do tráfico, etc. Você taxa as populações negras. Você arrecada dinheiro para as populações negras. Nem taxa direta, nem as taxas indiretas. Por exemplo, o tráfico interprovincial era taxado. Tinha uma taxa de manipéia CISA, pelo número de escravos que tinha que ser taxado no petal. Então, a taxação é indireta ao trabalho escravo. Então, ao ponto, você taxa bastante, recado muito dinheiro. Na hora de aplicação dos recursos, da realização da despesa, as populações aparecem. Ela só aparece quando é para você investir em segurança pública para imprimir essa própria população. Então, eu comecei a escutar isso, para ver essa relação mais ampla entre capitalismo e racismo por conta dessa pesquisa. Mas não tem gente fazendo esse tipo de coisa. Eu defendo esse princípio. Outra coisa é uma coisa um pouco mais complicada. Não sei se eu vou a estender essa reflexão. É uma reflexão crítica necessária, mas é uma reflexão muito complexa. Essa ideia se chamou de estética sem substração. Então, você tem uma série de, não chamar de categorias, mas de tecnologias, de léxicos. Nós usamos a vaca, hoje em dia, sobretudo das populações suportalizadas, das populações verdes, e que não tem uma definição principais mais definida a ponto de ocultar. A possibilidade de que esses léxicos se transformam em categorias capazes de dar conta de uma explicação da realidade, mas não só explicar, mas transformar a realidade. São eles, por exemplo, a ideia de poder aberto, a ideia de representação, a ideia de estética afirmativa, a ideia de ancestrais. Todos esses léxicos estão aí colocados nas nossas bocas. A gente fala isso o tempo todo. Mas eu não consigo perceber, ainda, isso que eu estou chamando de uma conceitualização desses léxicos. É você entender, se não entender, pelo menos aprofundar ou criar sentidos profundos desses léxicos, para interpretar a nossa realidade e, a partir daí, politicamente oferecer formas de transformar essa realidade em um sentido de objetivos definidos. Um sentido de construção de igualdade, de construção de oportunidades, etc. O máximo que a gente consegue é fazer com que esses léxicos se transformem em, até necessariamente, eu diria, em umas espécies de enfermeiros do sistema capitalista, para a ideia de ação afirmativa, por exemplo. Você franquia a possibilidade, franquia não, é o resultado de uma conquista, evidentemente, mas amplia o número de homens e mulheres negras e outros na universidade. Mas não adianta você colocar um menino dentro da universidade. Você forma ele, sei lá, um dentista qualificado, e depois você leva um consultório para o Instituto Antônio Jesus e cobrar quinhentos e volta para distrair o bente. Quer dizer, isso não é objeto de reflexão? Tem que ser objeto de reflexão. Quer dizer, para que você forma um dentista dele completamente especializado? Vem resolver o problema dele, da família dele? Tudo bem, é legítimo, lógico. Tem que melhorar a vida dele, individualmente, da própria família dele. Mas é só isso. Quer dizer, o investimento que é feito em termos de monumento social, do movimento dele, do investidor do movimento dele, do próprio Estado brasileiro, que investe recursos nessa formação, etc. E depois, essa formação, que tem um bom conceito por trás dela, que é de igualdade organizacional, ela não se complementa nada bom. Você vai no consultor, como eu fui ele, tem um problema de detalhe, eu pago uma condição, mas o condição ele não faz a extração desse meu dente, tive que colocar um super especialista aí, porque ele era negativo, né? Mas o cara que come é 600 paus, vai extrair o dente de 600 paus. Então, eu acho que essas ideias precisam ser mais debatidas e mais aprofundadas na academia. A gente precisa tirar a capa retórica charmosa que essas terminologias têm e começar a estudar isso com mais profundidade, para que elas tenham sentido operacional. Se você pegar, por exemplo, a ideia do Cundu aqui no Brasil, a gente discute, fala muito de Cundu. Mas muita gente não sabe que o Cundu adquiriu um formato operacional na aplicação política de reconstrução da nação sul-africana contra a patente. Quer dizer, o Cundu, através das definições do ministro Desmond Tutu e do próprio Nelson Mandela, foi a maneira que eles encontraram de se apropriar, não só de uma tecnologia, mas de uma cultura de solidariedade e de comunidade, que orientavam os povos africanos quando usavam pelo sul, para poder dar operacionalidade para combater, em nome da comunidade, ou bater o apartheid, porque o apartheid é o contrário da comunidade. Apartheid é comum, é apropriado pelo mundo. Isso não é comunidade. A comunidade é o que é comum dos escritores. O apartheid é o contrário disso. Então, a ideia da comunidade do Cundu, para racionalizar a ideia do Cundu, para poder transformar a realidade. E transformar a polícia política. Não tem mais apartheid de polícia política na cidade sul-africana. Tem uma infinidade de outras desigualdades. Como, por exemplo, a mais substantiva, que é a desigualdade econômica. Os negros, lá, continuam muito pobres. Apesar de ter um grupo de civilização das ações afirmativas, você tem uma elite negras, burguesa, sul-africana. Mas a grande maioria da população que continua, continua pobres. Uma das fortes favelas, sabe o que que está todo mundo? Uma favela chamada, a elite A, tem um bilhão de habitantes. Uma favela de containers, um bilhão de habitantes. Com banheiros coletivos, imagina o que é isso. Banho coletivo, não tem banheiro individual. Bom, o conteúdo está na borda ali. E depois eu tenho um conjunto de contínseis. Pode ser que é um banheiro, que todo mundo vai lá para escovar o dente. Fazer suas necessidades, etc. Então, não resolveu o banheiro, não. Depois, politicamente, resolveu. Não tem mais apartheid. Então, essa ideia tem uma personalidade. E aqui a gente usa isso sem muito, não tem muita preocupação com que transformar a ideia numa forma de reflexão, de interpretar a natureza, a natureza de interpretar as coisas, né? E intervir, efetivamente, no sentido da melhoria das condições de vida das pessoas. Eu acho que essa crítica tem que ser feita a essa estetização sem substância que a gente está fazendo nesses termos. Impoderamento, aí tem representação mesmo. Tem representação super perigosa também, né? Quer dizer, hoje está abrindo um debate. Por que não tem uma mulher negra no STF? Ah, tudo bem, é legal, tem uma mulher negra no STF e tal, a gente vai olhar e se sentir representado. Mas vai mudar o quê? Uma mulher negra no STF vai mudar o quê? Não sei se tem possibilidade de dar muita coisa, não. Lembro, meio daquelas cobras todas ali, da estrutura que é o STF, da personalidade do STF, da manutenção, da dominação das instituições negras. E uma mulher negra não vai representar essa coisa. Podem nos representar simbolicamente. Olha, bacana. A gente tem uma entrevista na sessão do STF, tem lá a doutora Bíblia Marques, etc, ou qualquer coisa. Tudo bem, bacana e tal. Mesma coisa a Rede Grupo. Vem a Rede Grupo hoje, as modelas e chique preto e preta, né? Fazendo o papel principal, etc e tal. Mas assim, o que muda? A Rede Grupo continua apoiando o massacre dos judeus do Israel. A Rede Grupo continua apoiando direto e indiretamente a genocida na população. E por isso, o que muda se botar a Thais Araújo no papel principal da novela? É legal, é. Você vê lá a Thais Araújo comigo e tal. Lázaro Ramos e outros, etc e tal. Mas não diz muita coisa não. Ou seja, a gente vai começar a tonetizar essa representação e quais os significados possíveis dela. Acho que a gente precisa começar a debater. A outra coisa, em relação às fontes, né? Falava de Montes, a disciplina do trabalho próprio. Eu não chamaria de uma disciplina do trabalho desses trabalhadores que eu mostrei aqui no Sérgio Solano de Deus. Eu não diria que eles tenham disciplina, mas eles têm uma ética própria de trabalho. Talvez, você deve ouvir o texto de Honorese, você leu com certeza que era com a mentira. Tem um capítulo lá muito importante que ele fala dessa questão de uma ética do trabalho. Comprevê, georicamente, a ética do trabalho aqui no Brasil. O Brasil liberal, evidentemente. O Brasil liberal. É uma ética do trabalho... Beberiana, né? Quer dizer, uma ética do trabalho puritana. Quer dizer, o trabalho é algo que tem um valor em si e, por si só, ele vinifica o homem. Não importa que a gente trabalha pode ser o mais vil possível, mas o trabalho com alguma coisa que vinifica o homem. Essa é uma bobagem, né? Tem trabalho que é altamente indignificante. Lógico que é trabalho que vinifica por si só, né? Então, essa ética, quando tem essa espécie de trabalho, o trabalho que tem um valor por si só. Você trabalhando, você está colocando os seus tijolinhos lá no... Quando você morrer no céu, né? Quando você é habitado para isso. Isso é uma bobagem, gente. A maioria dos nossos trabalhos de população do Rio de Janeiro são trabalhados adultos, mal remunerados, muito mal remunerados, e que não quer dignidade nenhuma. Muito pelo contrário. Então, precisa-se discutir uma outra ética. Quer dizer, nisso, a historiografia pode nos ajudar. Por exemplo, esses trabalhadores do parque comercial, por sério dos nomes, tinham uma ética de trabalho comercial, eles eram organizados, eles mesmos se organizavam por causa dos estudantes que regulamentavam as relações de trabalho, rodavam a preço e tinham uma ética para o trabalho. Tem até um documento que eu... Não está aí, mas eu não passei para vocês, que é de um cara reclamando no jornal, um cara bem-vindo, escrevendo no jornal, dizendo sobre os trabalhos... Já no final da série, já como a escritora representando o trabalho livre, os caras vão substituindo as escravos domésticas por mulheres negras livres, né, que trabalham como dedicadas. Então, pô, né, cada escrave dá uma boa, porque como a gente tinha um domínio sobre a pessoa, a gente obrigava a trabalhar, fazer as coisas que a gente queria, etc. Agora está ficando difícil que essas mulheres, na maioria das vezes, já não tenham mais, não tenham nenhuma relação de subordinação com agentes fiscais, então já são libertas, e fazem o que querem, abandonam o serviço, não vão trabalhar, ficam no serviço suficiente para ganhar uma graninha para um fim de semana ir com samba, ele fala literalmente, um fim de semana ir com samba, depois do dia seguinte não vem, então o cara está reclamando, por quê? Porque essa mulher está representando ali uma outra concepção de trabalho, provavelmente ela não tem mais uma regularidade imposta por esse perguntão, a regularidade do horário, a regularidade do salário, etc e tal. Tem uma outra ética, eu estou fazendo um julgamento, eu estou dizendo que é melhor ou pior, inclusive tem uma outra ética, e pesquisando essas coisas, a gente pode descobrir formatos sincensíveis, racionais, culturais, alternativos, e reconfiguração de coisas que estão nos incomodando, no sentido dos nossos objetivos políticos, de constitucionalidade, de emancipação, etc, etc. Eu acho que a historiografia é importante, aquilo que eu estava dizendo anteriormente, de a gente começar a revisitar aquilo que a gente já fez lá no passado. Pegar as mesmas fontes, o mesmo processo, e tentar enxergar neles outras coisas que a hegemonia da historiografia oficial é impossível para a gente ver. Quer dizer, a gente acaba herdando da nossa própria formação, evidentemente, a gente não tem o que herdar, né? As interpretações convencionais, as narrativas suficiais. A gente tem o que herdar na nossa formação. E isso a gente transforma em reféns delas. A gente olha um documento e só consegue enxergar coisas com a lente do Foucault, com a lente do Marx, com a lente do próprio Thompson, que é o papel que teve, mas a gente não consegue enxergar com outras mentes. com a lente, sei lá, do Abilcar Cabral, com a lente da Chimamanda Diche, com a lente... Eu estou falando só dos famosos, né? E tem uns anônimos também. Com a lente da Dona Maria. E a gente faz uma entrevista com ela aí, com uma empregada doméstica, e a gente vai fazer uma entrevista com o Tomas Augusto, que é esse doutor de Jesus. De um conselho enxergar com a lente dela. Realmente, a gente vai com questões prontas e a interpretação que a gente faz a pauta desses autores que não sabiam o que é a Dona Maria. E, às vezes, na própria entrevista, ela te dá pistas para você entender o que ela está falando. Entender que conceito a visão... Eu estou achando que conceito a visão não é academicizar o discurso, mas é transformar o discurso em reflexão capaz de inundar a realidade. Capaz de intervir na realidade concreta das coisas. No sentido último, sempre no objetivo de liberdade de uma situação cerebral. Aí não consegue ouvir. A gente ouve, mas os nossos filtros, a nossa tradição herdada, não deixa a gente ouvir na integralidade. Então, são essas coisas que eu acho que a gente precisa... Já começava no vídeo, que a gente precisa se engajar, né? Alguns chamam isso de crítica pós-cloriada, etc. Tem uma série de ideologias, estudos sobre o Pérez. O Pisto é ponto de gestão. Eu estava olhando o Pisto agora, que acabou de ser publicado, organizado... Qual é esse nome hoje é perigoso, né? Boa Vitor de Silva Santos, né? E a Maria Paula Inês. Quais são os elementos intelectuais? Independente de essas outras coisas... Não, independente não. Dessas outras coisas aí, dessas críticas que estão fazendo eles, de assédio e tal. Mas falando exatamente sobre isso, desses saberes subalternos, né? Desses saberes que a gente não... Que eles são silenciados, que são impedidos de emergência, de agência, etc. E que a gente precisa começar a dar a voz a essas coisas. É o que o Spivak diz naquele livro dele, que o Spivak diz que o Spivak não pode falar. No livro do Spivak diz que o Spivak não pode falar. Ele grita ou ele ouve. Por quê? Porque os nossos padrões, como isso é mais de escuta, não estão preparados para ouvir o Spivak fala. Então qual é a função do intelectual? E seria um sentido intelectual de trabalhar a gente com os subalteros? É criar condições para que o Spivak fale. Não é falar pelo Spivak. Por isso que a ideia de representação é complicada, né? De repente nós vamos falar pelo outro. Quer dizer, quem somos nós que falam pelo outro? Por que falam pelo outro? O máximo que nós podemos falar como intelectual é criar condições de nós termos ferramentas, metodologias e técnicas para isso, para que o outro fale por ele próprio. Não é falar pelo outro. E o que a gente tem feito na maioria das vezes é falar pelo outro. Então essa ideia de representação talvez seja uma das ideias mais caras de manutenção das dominações do mundo. Quer falar pelo outro? Quando você fala pelo outro, você silencia o outro. Você está dizendo, pô, você não pode falar, você não tem o que falar. Você fala para mim que eu traduzo para todo mundo. E como já dizia um poema de bandeira, isso é um perfeito. A tradução é uma traição. Toda tradução é uma traição. Você traz o original para traduzir, não é isso? Você imagina um traduzir um poema? Quem consegue traduzir um poema? O sentimento que foi na carreira, a música descaria. Não tem como traduzir um poema. Você faz uma traição, não é? Não tem como traduzir um poema. Então toda tradução é uma traição. Então a representação também é uma traição. Você te atua aí no original. Se o original não for um pouquinho, é outra descrição. Mas enfim, vamos lá. Ele fala, no ditado africano, quando os bióscitos vão falar, os caçadores se encontram para todos os protagonistas da narrativa. É isso que a gente está dizendo, não é? Mas a história, bem interessante a história, porque a história é sempre uma interpretação, não é? O jeito que você interpreta, não é? Quer dizer, o francês já disse que a história pode se dividir em duas coisas. A história é o conhecimento, porque a história é a história é o objeto. A história é o objeto é aquilo que ocorreu efetivamente. A história é o conhecimento é como a gente interpreta o acontecido. A partir das evidências que não tem acesso de mediar qual aconteceu. Aconteceu, aconteceu, já foi, já acabou. A pessoa tem acesso através de mediações, não é isso? As evidências, documentos, etc. Então, qualquer interpretação é possível. Qualquer interpretação é possível e mais. Todas as interpretações são provisórias. Então, o discurso do caçador é histórico e provisório. Pode mudar, porque é uma interpretação. Não é estrutura da história, não é uma interpretação. Então, nós podemos criar uma interpretação. Desde que nós tenhamos vontade política e intelectual para isso. E se a gente não tiver, se ele se conforma ao instituído, a tradição que nós herdamos, ele não vai lutar nada. Ele tem que ter vontade política e intelectual para mudar as representações. Já que todo discurso narrativo é uma representação. Não é como representação histórica. Não se confunde a representação com o que aconteceu. O cara chega lá no Tirado Castor Alves e não vai assistir uma peça. Pode deixar. A peça chama Napoleão. Napoleão pela parte. Chega um cara lá e puxa o presente de lá. Vamos aqui no barril. Aquele cara é o Napoleão? Não é, né? Ele está ali representando o Napoleão. Ele não é o Napoleão. É a mesma coisa na história. Ele constrói uma narrativa e está representando o acontecido. Não está reproduzindo o acontecido. Portanto, essa representação está carregada de tradições, está carregada de subjetividade, está carregada de escolhas, está carregada de referenciais que nos formaram, etc, etc, etc. E tudo isso conta. A gente sabe tudo como isso usa. Então, esse é um desafio que nós temos que nos lançar, no sentido do que eu disse anteriormente. Nós precisamos quebrar os padrões da historiografia convencional hegemônica, e construir outras representações daquilo que eu falei de reconfiguração de memória. Porque as memórias oficializadas são contra a gente. Nós, no Colterno de Modelo, as memórias oficializadas são contra a gente. Vocês vão apresentar uma alternativa e a gente nunca vai ganhar. E, para terminar, a pergunta de Sandro, do racismo que não destacou ao desenvolvimento. Ele pergunta se, por exemplo, ações e associações como a sociedade com todos os padrões que a gente tem no mercado dos terreiros de Candomblé, como eles podem ser possível a gente achar, a partir daí, caminhos de renovação, de remoção em seu destaque. Eu acho que é isso. Não é só tomando essas manifestações observáveis por elas só. O que eu disse anteriormente, não é só tomar a SPD, o Candomblé, o Berbé, a Capoeira, o Samba, o Carnaval. Não é só tomar as manifestações observáveis em si, mas entender essas manifestações, que é a categoria cruzeira de conceitualização. Quais são os significados profundos e implícitos nessas manifestações que nos permite transformar e extrair delas referências de pensamento e de atuação política? Não é só tomar na superfície. Mas, olha, é bonito, tal, o Candomblé, você vai na festa, com as roupas bonitas, as coreografias, etc. Mas qual o significado profundo? Estou chamando aqui de conceitualização. Como é que eu posso transformar essa manifestação observável, que é uma cultura, em algo que me permita pensar nas coisas, e transformar as coisas ao nosso favor, a favor das coletividades. E aí sim, fechando, pensando com uma perspectiva afrocosmopolita. Não é uma perspectiva, na minha opinião, concentrada. Eu repito, sou contra esse conceito, afrocentrismo. Eu acho que a perspectiva ser afrocosmopolita é a partir das nossas experiências para o mundo. Não é só para o mais grande, não. É para o mundo todo. No limite, é aquilo que o contor pretende, e aí eu termino aqui, né? O contor pretende, que é transformar o mundo em uma grande comunidade. Assim, resguardar todas as diferenças, é investir naquilo que nos é comum. Apesar não, no meio de todas as diferenças, preservando todas as diferenças, é resgatar e investir naquilo que nos é comum. Isso é uma comunidade. E aí eu posso ser uma comunidade desde as micro, do microfone eu tenho mais propósito. Pode ser desde a comunidade do Campo 5, até a comunidade do Neve, passando pela comunidade Bahia, comunidade do Brasil, comunidade do Mundo. Qualquer que seja, ou a comunidade do meu tipo de tubato, ou minha família, qualquer que seja a comunidade. No princípio eu vejo o que é comum em meio às nossas diferenças. Nisso nós temos que investir. O que é diverso é da nossa conta. O que é diverso é acima da nossa riqueza. Se não fosse tudo igual, seria muito chato, né? Existiria mais, deveria ser matado. Então, a diversidade fica bom. Agora, o que é comum é que é importante nós ter os projetos coletivos, porque nos é comum. O espaço público, a política e o poder tem que nos ser comum. Eles não são comum, porque tem implicações. que são possíveis. Então, é isso. É o que eu tentei falar aqui. O negócio de diáspora, de territorialização, de... Qual foi o outro tema? A população brasileira. A população brasileira. Mais uma vez, obrigado pela paciência. da consciência do mundo. Antes de encerrar a nossa atividade, né? Nosso debate... diáspora... diáspora africana e comunicação brasileira. Eu gostaria de convidar o que eu deixo para nós para a gente terminar. Vai vir. Tudo bom. Obrigado. O convidado é o professor Amir, o condenador do nosso net. Para a gente terminar junto com ele. O professor João. O professor Amir, eu vou chamar a sua hora. Antes da gente terminar, realmente, esse debate. Bom dia. Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar ao PPGIS e da pessoa do professor Sandro, que organizou esta mesa. Chegou um pouco mais cedo, mas não pude ficar muito tempo. Por conta de outras demandas. Também, nesse íntegro, de parabenizar o professor Wilson. Pela sua fala. Peguei aqui a questão do debate. E sei da importância dessas discussões. para a sociedade baiana brasileira, e muito para nós, que somos afro-brasileiros. E precisamos também nos conhecer e saber, empunhar uma bandeira de luta, né? Tendo essa visão da história e do passado e do presente. Para que a gente possa, obviamente, projetar um futuro. Com menos racismo, com menos discriminação. E que a gente tenha aquilo que os nossos ancestrais não tiveram a visibilidade. Não porque somos especiais, mas porque somos humanos. Temos os nossos direitos. Não somos inferiores a ninguém. E não nos contentamos com aquilo que a sociedade chama de migalhas. E que acha que, olha, vamos dar só isso aqui para ele escalar minha boca. Para que a gente possa continuar mantendo o status quo. A gente pode parecer pouco, mas a discussão em Santo Antônio, uma discussão aqui nesse campo, ela reverbera. E ela tem esse poder de balançar as estruturas. Que a gente possa fazer isso, né? Questionar essas estruturas vigentes a partir dessas discussões que foram feitas hoje na Estamação. E outras discussões que são feitas ao longo da existência do Afroneve, do PPG e do Campo 5. Mais uma vez, parabéns, Sandro. Parabéns, Wilson. Parabéns, Hamilton, que está na coordenação do Afroneve, né? E que nós ficamos discutindo e defendendo esses pontos comuns que o Wilson falou aqui em meio à diversidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Olá, Milton. Olá, Milton. Olá, Floreve. Agradecer imensamente ao professor Sandro Correa por nos possibilitar nesta manhã uma discussão, um debate tão interessante, né? muito do nosso processo formativo. A gente agradece também muito ao professor Iscobelio de Matos, que trouxe essa liga fala muito impactante, uma fala que nos remete para nos repensarmos, a revermos as nossas posturas teóricas, tecnológicas, nossos próprios seres da comunidade. O professor, a gente já sabe que sempre, quando está em uma mesa, a sua fala, ela é extraordinária e ela realmente nos tira do lugar. Esse grande intelectual, eu sempre digo, é muito bom a gente ter um intelectual próximo a nós. Eu sempre fiz isso para ele. O professor de edição intelectual que eu conheço, sou amigo e eu considero, de fato, como um professor intelectual, um grande teórico. Ele é realmente um pensador. Então, eu acho que isso para a gente é muito importante. Por outro lado, eu gostaria de agradecer também a todos vocês que estiveram aqui hoje, todos os professores, todos eu, que estão aqui até agora. Gostaria de agradecer da Ascom, o pessoal que está aí na técnica, gravando o jogo e o evento. Gostaria também de agradecer aos estudantes da graduação, curso de Geografia e História, que só está aqui, fez o Dascom. E também, agradecer aos estudantes da pós-graduação do mestrado em História e do Mara Local, que, com o professor santo, nos oportunizou. Ele também com o barulhista, deste grande evento, que está agora pela manhã. E, por fim, nada mais justo que eu passar a palavra para o professor santo, que foi o mentor desta atividade. Desejo a vocês um bom curso, uma boa tarde, professor santo, e obrigado por estar aqui. Bom, antes de nós terminarmos, agradecer a Raimona pela sua, e agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes para prestigiar o evento. O objetivo do evento, na verdade, depois de tomar a discussão com o professor João, com o professor Hamilton, com o professor Wilson, e o professor Wilson ali, é justamente que essa discussão seja acessada nas redes sociais do campus. Até porque essa semana, dia 25, é o dia, como eu fiz o Bermos, na Gratis, coordenadora do Fundo Mestrado, essa semana é o Dia Internacional da África. Então, o objetivo é pontuar essas discussões e criarmos um desdobramento dessas discussões nas redes sociais do campus 5. Muito obrigado, Arthur Strouders, muito obrigado pelo prestigiário do evento, muito obrigado, professor Wilson, pelas palavras de reflexão e de nos colocarmos para mudarmos a atual, o atual momento onde o racismo obriga a tudo. ao longo do evento. Obrigado, professor Wilson, de novo Ministério, para continuar o início, para darmos um o início, com o início, Obrigado.